na legislatura, em 9 de junho de 2020, destinada a debater proposições relacionadas à pandemia de Covid-19. Às 14 horas e 10 minutos, a presidência declara aberta a reunião. O presidente, nos termos do parágrafo 3º do artigo 2º da deliberação da mesa, 2.737... Olá, um bom dia para você que acompanha a TV Assembleia, na manhã desta quarta-feira, dia 10 de junho. Nós passamos a transmitir ao vivo aqui do plenário a reunião extraordinária que vai discutir hoje três vetos do governador, dois vetos totais e um parcial a projetos aprovados aqui na Assembleia. A reunião é conduzida pelo deputado Tadeu Martins Leite e, nesse momento, o deputado Gustavo Aladares faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Os deputados doutor Jean Freire, sargento Rodrigues, as deputadas Marília Campos e Leninha, o deputado Betão, a deputada Ana Paula Siqueira, os deputados Cristiano Silveira, Glaicon Franco, Zé Reis, Carlos Pimenta e Celinho do Citrocel. Cumprido o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 10, às 9 horas, às 14 horas e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, as deputadas e os deputados que quiserem discuti-la, manifestem-se pelo chat online em até um minuto. São dos três vetos, dois vetos totais. Um deles é uma proposição de lei do ano passado. É uma proposta que altera uma legislação de 2012 relacionada à prestação, assistência e cooperação técnica da Codemig para municípios mineiros na construção e administração de distritos industriais. Outro veto é uma proposição de lei que trata da responsabilidade de autoridade estadual pelo exercício irregular do poder regulamentar. E o último veto é um veto à parte de um projeto que criou o programa WISE, que prevê o uso de meios digitais para abrir um canal de comunicação entre usuários de rodovias aqui em Minas e o DR. Esse veto é uma parte do texto. No caso aqui, o projeto previa que o órgão possa ser informado de forma rápida sobre acidentes e outras ocorrências nas rodovias. Não havendo quem sobre essa se manifeste, doa por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar a segunda parte da reunião com apreciação da matéria constante na pauta. A presidência, diante da emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia da Covid-19 e da importância da adoção de procedimentos e prevenção à infecção e à prorrogação do coronavírus, esclarece que a apreciação de vetos será realizada de forma remota nos termos da deliberação da mesa nº 2.737 de 2020, observando-se os dispostos no artigo 222 e 223 do Regimento Interno e de mais normas regimentais aplicáveis, bem como as seguintes diretrizes. Os parlamentares podem se inscrever a partir das 8h45 do dia da reunião para discutir cada veto constante na pauta pelo prazo de 60 minutos, nos termos do inciso 1 do artigo 246 do Regimento Interno. Para tanto, devem digitar expressamente para discutir no chat online, com a indicação do veto que desejam discutir. As inscrições para discussão serão preservadas para as reuniões subsequentes até o encerramento da discussão. Será admitido a parte na discussão. Para realizar a parte, os parlamentares devem se manifestar pelo chat online, escrevendo expressamente a parte. Os líderes poderão requerer destaques nos termos do artigo 282 do Regimento Interno, exclusivamente por meio da plataforma do Cileges, até o anúncio da votação da proposição principal. Os parlamentares poderão encaminhar a votação de cada veto constante na pauta pelo prazo de 10 minutos, nos termos do artigo 264 do Regimento Interno. Para tanto, devem se inscrever a partir das 8 horas e 45 minutos do dia da reunião, digitando expressamente para encaminhar no chat online, com a indicação do veto cuja votação deseja encaminhar. Não será admitida a parte no encaminhamento da votação nos termos do inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 162 do Regimento Interno. A matéria será submetida à votação nominal e remota pela plataforma do Cileges, na aba votação, onde o parlamentar deverá inserir a senha da reunião previamente informada. Para cada proposição constante na pauta, serão feitas duas chamadas de votação e os parlamentares terão o prazo de um minuto para registrar em seu voto sim, não ou em branco. Os parlamentares poderão fazer a declaração de voto pelo prazo de 5 minutos, nos termos do artigo 254 do Regimento Interno, devendo se inscrever a partir das 8 horas e 45 minutos do dia da reunião, digitando expressamente declaração de voto no chat online. A palavra para declaração de voto será concedida após concluir o processo de votação remota de todas as proposições da pauta. Será cancelada, nos termos do artigo 245 do Regimento Interno, a inscrição do deputado que, chamado, não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Neste caso, o deputado deverá se inscrever novamente, se ainda quiser fazer uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito para discutir a matéria e, assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a discussão. Discussão em turno único do veto número 19 de 2020. veto total à proposição de lei número 24.494, que acrescenta o artigo à lei número 20.020, de 5 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a prestação de assistência e cooperação técnica pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig, aos municípios na construção e à administração de distritos industriais e da outras providências. Esgotado o prazo constitucional, sem emissão de parecer. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno, a presidência designa na matéria o relator, o deputado Gustavo Valadares, indaga a V. Exª se está em condições de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental. Estou em condições, presidente. A presidência informa ao plenário que o parecer do relator foi também encaminhado aos parlamentares por e-mail e pelo aplicativo de mensagem WhatsApp. Com a palavra o deputado Gustavo Valadares para emitir seu parecer. Muito bem, deputado Tadeu. O governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 90, inciso 8º, combinado com o artigo 70, inciso 2º da Constituição do Estado, opôs veto total à proposição de lei 24.494 de 19, que acrescentou o dispositivo à lei 20.020 de 5 de janeiro de 12, que dispõe sobre a prestação de assistência e cooperação técnicas pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig, aos municípios na construção e administração de distritos industriais e das outras providências. Nas razões do seu veto, o chefe do Executivo alega que a proposição alcança situações concretas e que incidirão diretamente sobre cláusulas contratuais de compra e venda, celebrados entre a CDI-MG e particulares, até o ano de 1996, por meio de instrumentos públicos e privados. Da análise da proposição de lei em comento, verifica-se que a legislação referente à transferência de domínio, tanto no que diz respeito aos direitos e obrigações das partes, quanto às formalidades para se efetivar o registro e se transferir, em definitivo, à propriedade, é de competência privativa da União, consoante disposto nos incisos 1º e 25 do artigo 22 da Constituição da República de 1988. Veja-se, a propósito, a manifestação do Supremo Tribunal Federal em caso no qual lei estadual fixa condição para a prática de negócio jurídico submetida a registro público, como é o caso da alienação de imóveis, competência legislativa e registros públicos. O parágrafo 1º do artigo 2º do diploma legislativo, em estudo, cria um requisito de validade dos atos de criação, preservação, modificação e extinção de direito e obrigações. E, miscuindo-se na competência legislativa que a Carta Federal otorgou à União, é pertinente ainda a colocação referente à condicionalidade da transferência de titularidade dos imóveis ao seu uso para fins industriais. De fato, a vantagem dos valores da transação é condicionada à execução de atividades vinculadas à política pública de desenvolvimento. Ratificar a transferência sem que essa condicionalidade tenha sido cumprida viria a representar vantagem para determinado particular, em detrimento de outros que também poderiam ter contratado com a administração pública e cumprido as condições estabelecidas. Em face das ponderações aqui aduzidas, o veto total encaminhado pelo Poder Executivo deve ser mantido. Passo, então, à conclusão, presidente. Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto 19 de 2020, referente à proposição de lei 24.494 de 19, é o parecer. Obrigado, deputado Gustavo Aladares. Em discussão, o veto. Com a palavra, para discutir, o deputado Arlen Santiago. Bom dia, presidente Tadeuzinho Leite. Fico muito satisfeito em o senhor presidir essa sessão de vetos, de exame de vetos, principalmente, que aí o senhor age como magistrado, e não precisa entrar nos embates das votações aí. Então, fico muito satisfeito com essa situação aí. Quero dizer também que a operação que nós votamos, autorizando o governo a poder fazer aquela operação do Nióbio, até hoje ela não foi possível. E, com isso, os salários ainda não estão sendo pagos no quinto dia útil, porque, prioritariamente, a operação do Nióbio era para poder enfrentar essa questão aí do salário do funcionalismo, visto que o governador Zema pagou o décimo terceiro salário que o Pimentel não quis pagar de 2018, já pagou todo e pagou de 2019 também, e com essa operação aí poderias resolver esse problema definitivamente. Então, toda questão que traga alguma dificuldade para essa operação e que gere mais despesas para a Condemig, ela, com certeza, atrapalharia a questão da operação do Nióbio e, consequentemente, o pagamento dos salários, do funcionalismo, que é uma grande prioridade para a nossa querida Minas Gerais. É lógico que nós temos que pensar várias outras situações para que a gente consiga economizar para Minas Gerais, para o pagamento dos salários e para poder também atender na saúde, na educação e em outras obras que o governo do Estado tem que fazer para o restante dos 21 milhões de mineiros que não são funcionários públicos estaduais. E aqui a gente está colocando aí, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, povo mineiro, nós estamos aí entrando com requerimento aí nesse momento, pedindo que a presidência da Assembleia interceda junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e já mandamos um ofício para o presidente Nelson Messias, que está terminando agora uma grande administração aí com realmente 100% de processos judiciais eletrônicos, construção e remodelação de fóruns, dando condições para que seja aplicada a justiça em Minas Gerais. E aí nós estamos bastante preocupados há muito tempo com a situação caótica que é a instalação da 22ª Superintendência de Ensino de Montes Claros, que é a maior superintendência de ensino de Minas Gerais. E aí nós pedimos ao presidente do Tribunal de Justiça e ao governador Zema e ao secretário Otto e à secretária Júlia para poder conversarem com o presidente do TJ, além do meu ofício, do meu pedido, da minha ideia, para que o fórum atual de Montes Claros, para que ele seja cedido para a implantação da 22ª Superintendência Regional de Ensino, visto que o presidente do TJ, Nelson Messias, ele está construindo vários fóruns e, principalmente, aí o de Montes Claros em uma outra região. E o prédio, ele é bem melhor do que o da Superintendência de Ensino de Montes Claros e poderemos ter aí uma melhor prestação da Justiça do novo fórum e uma melhor prestação da educação com a transferência da 22ª Superintendência Regional de Ensino para o prédio do fórum atual, que daqui a pouco tempo será desativado. Também a questão do compasso de esperas e vendo algumas obras do governo federal sendo agilizadas pelo ministro Tarcísio, que é a questão da continuação da duplicação da BR-381, que já está com alguns quilômetros ficando prontos, e também de colocação pela bancada federal, que foi informada para mim pela deputada Greice Elias, e a respeito do início daquela obra querida quase um século, 50 anos, que é a BR-367 de Almenara até Salto da Divisa, e que começa na semana que vem. Essa obra da BR-367 e aquela ponte que caiu, e nem o governo federal, nem o governo estadual passado, quiseram fazer essa ponte, nem a BR-367, quer dizer, quantos e quantos anos de governos que falam que o Jiquitião é uma prioridade e não asfaltaram essa BR-367, ela começa agora. Tem algumas pessoas que às vezes até torcem para que as coisas não aconteçam no governo Zema e no governo Bolsonaro, que até acha que os 15 milhões iniciais, ele é pouco, mas o próprio governo, além da emenda que foi conseguida pelo relator do orçamento ser alocada para a construção da BR-367, no trecho Almenara Salto da Divisa, já foram alocados mais 10 milhões também do governo federal. Acredito que isso aí já dá para trabalhar esse ano, a empresa ganhadora da licitação já está se instalando e aí nós veremos essa obra extremamente importante. Assim como nós precisamos da operação do Nióbio, talvez até da venda da Podemig, para que possam ser feitas obras importantes aqui em Minas Gerais e no Norte de Minas. Nós precisamos de recursos para que o governador Zema possa dar início imediatamente a obras importantes que foram conversadas com ele antes da posse, depois da posse, como por exemplo é o asfaltamento de Pintópolis até Urucuia, num trecho de 70 quilômetros, que vai ligar por asfalto Brasília, o Noroeste com o Norte de Minas. Então lá o projeto já está pronto, já tem licitação, o que basta é ter o recurso, que é o mais difícil, e aí com as economias que o governador Zema tem feito aqui em Minas Gerais, que já pode inclusive voltar a ter merenda escolar para as crianças, que no governo passado não tinha nem merenda escolar, nem uma estrada asfaltada foi feita no Norte de Minas, no último governo, e aí nós queremos muito que o governador Zema possa dar a autorização para essa obra de Pintópolis à Urucuia ser feita o mais rápido desenvolvimento no Noroeste e no Norte de Minas. Inclusive, queremos colocar que já foi paga pelo governador Zema uma emenda impositiva nossa de 500 mil reais para que logo que passe a pandemia o hospital de Urucuia, através do prefeito Rutilho, o professor Antônio, que eles possam começar a fazer cirurgias eletivas lá. E também mais uma emenda do deputado Fred Costa no valor de 350 mil reais para essa mesma finalidade de ajudar o povo da Líde de Urucuia, Pintópolis, São Francisco, e também Buritis, Riachinho, Uruana de Minas. E nós também estamos, assim, muito interessados em que o governador, com as economias, com a operação do Nióbio, com todo o possível de economia aí, possa também poder fazer uma ponte sobre o Rio São Francisco, na cidade de São Francisco. A última ponte a ser feita em Minas Gerais 1994. Ela começou a ser feita pelo Hélio Garcia, nosso saudoso companheiro de PTB, e depois disso nós tivemos vários governos federais que não, vários governos federais que não quiseram fazer nenhuma ponte mais aí no norte de Minas, no Rio São Francisco, que são aí tão importantes. Então, a estrada de Urupu e a Pintópolis, a gente tem torcido, temos tentado ajudar o governo do Zema de toda maneira possível para que ele possa realmente fazer aquilo que foi negado aos mineiros no governo anterior, como, por exemplo, o 13º do funcionalismo em 2018, ou a merenda escolar para as crianças, essas, ou alguma estrada asfaltada no norte de Minas, ou mesmo alguma ponte que o governo federal não acabou não fazendo aí nenhuma. Então, nós estamos torcendo muito e vamos ajudar em tudo o governo do Zema, que é um governo correto, sério, a poder fazer essas obras que são importantes para nós. E nós temos dados, algumas ideias, por exemplo, a ideia que nós pedimos a Secretaria de Agricultura há alguns meses e que, infelizmente, até hoje não vimos a movimentação ter resultado, que seria pegar as terras do Estado de Minas Gerais, que só tem gerado problemas e dificuldades, que uma parte delas seja realmente doada para as pessoas que lá moram, e uma outra parte, uma grande parte, que está aí com grandes empresas arrendadas, que elas sejam vendidas e com esse recurso o governador Zema possa fazer algumas outras estradas, além dessa de Pintop, Turucuia, além desse dessa ponte aí no Rio São Francisco, que possa fazer a estrada que liga Rio Pardo de Minas até Santo Antônio do Retiro, com o resultado da venda desses terrenos e que beneficiariam toda aquela região, bem como também a estrada de Vagem Grande do Rio Pardo, passando por Boa Sorte até São João do Paraíso ou algumas outras, se sobrar aí dinheiro, como por exemplo de Mirandópolis, Taiobeiras, até Curral de Dentro e também de Taiobeiras até Fruta de Leite, com a venda disso aí. Nós temos que ajudar o governador a poder ter recursos e com esses recursos ele fazer essas obras que ainda são tão necessárias. Nós queremos também colocar que, tendo um pouco de recurso, quem sabe possa ser feito pelo menos o projeto da MG 479 que ligaria a nossa querida Januária, o distrito do Tejuco, onde estão sendo perfurados poços artesianos e projetos de água lá nesse momento, também na localidade de Pandeiros, onde tem sido feito um trabalho intenso aí que a gente tem feito junto com o senador Carlos de Ana para poder levar água para essas comunidades, na questão também passaram São Joaquim, Serra das Araras e Chapada Gaúcha. Nós tivemos aí muitas promessas de pessoas falando que iriam fazer esse projeto e até hoje nada disso aconteceu e a gente tem pedido ao governador Zema para fazer pelo menos o projeto porque realmente é uma obra muito cara mas os mineiros têm que enfrentar aí esses problemas aí, como por exemplo o da BR-135 que nos últimos mandatos de Fernando Henrique de Lula de Dilma eles acabaram não sendo feitos e o Temer nos ajudou a pedir do deputado Zé Silva e terminou a obra de assaltamento da BR-135 ligando Manga até Montalvânia que é um pedido antigo do povo de Montalvânia do doutor José do pessoal de Manga também mas tem um trecho que é de Manga São João das Missões até Itacarambi que está na terra esse tempo todo e os governos acabaram federais não quiseram durante muitos anos fazer isso aí e sempre tinha uma desculpa ah, que os índios não querem a estrada gente eu sou muito bem votado lá pelos índios Sacriabás e eles realmente querem a estrada tem trabalhado o prefeito Zé Nunes o prefeito Quinquinha a prefeita Nívia vereadores como Buguinha eles tem ido frequentemente a Brasília comigo com o deputado Pinheirinho com o senador Carlos e Ana para que a gente possa destravar isso e felizmente o ministro Tarcísio que tem feito aí um belíssimo trabalho haja visto a ponte de Onha haja visto agora o início da BR-367 onde os críticos às vezes falam ah, mas tem muito pouco dinheiro ó gente vai ter mais do que outros governos que falavam que o Jequitionha tinha que ter uma redenção e não quiseram fazer nenhuma obra importante do Jequitionha como essa BR-367 então o ministro ele acabou pedindo ao Bolsonaro e esse aí fez um o Bolsonaro fez um decreto podendo é voltar a federalizar esse trecho da BR-135 porque o governo federal poderá ter o dinheiro para fazer esse assaltamento esse 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 decreto já foi publicado o competente secretário do governador Zema o Marco Aurélio né ele está atento negociando com o DINIT na quarta-feira estarei com o diretor do DINIT em Minas Gerais e na semana passada nós estivemos numa live com a deputada Grace e com o diretor geral do DINIT o general que está atento e organizando a forma jurídica correta para que essa estrada BR-175 para que ela possa ser feita também e se Deus quiser talvez começada ainda esse ano até falei com o general que há um trecho da BR-135 lá perto do Maranhão sendo feito pelo exército que nós ficaríamos muito satisfeitos de que o exército fizesse esse trecho aí de manga até Itacarambi porque parece que nem precisaria licitação e ajudaria muito esse pessoal da nossa querida cidade de manga tão bem administrada pelo prefeito Quinquinha e também os nossos irmãos indígenas Chacriabás que ficaram aí durante quatro anos sem ter reformas melhorias carteiras e que agora já tem várias escolas sendo melhoradas lá na nossa região da aldeia indígena Chacriabá inclusive o governador Zema teve a sensibilidade de nesse programa novo Aluminas duas antenas de celular uma no brejo na aldeia brejo do Mata Fome onde temos lá uma grande escola né e também onde mora o cacique Domingos e também uma outra lá na aldeia Sumaré aldeia Sumaré onde tem uma grande concentração de indígenas inclusive o meu amigo fraterno uma das lideranças indígenas é que é o senhor Levino então temos aí algumas boas notícias né que o governador Zema né pode ter um pouco de recursos para poder fazer essa estrada de Urucuia a Pintópolis e que já dá uma torcida contra terrível mas eu acredito que o governador Zema não será como o governador anterior que não tinha dinheiro nem dar merenda para as pessoas nem pagar o 10 terceiro de 2018 nem fazer estradas tão prometidas né e pontes tão prometidas e acredito que quem às vezes não teve o tempo de prometer como é o governador Zema explicando que quem faz estrada realmente gente é o governador é o executivo é o governador do estado ou o presidente da república através do seu ministro de maneira que nós votaremos favoravelmente a manutenção do veto porque não podemos criar mais complicações com relação a questão da codemiga ela tem que poder ficar mais leve possível para que a operação do nióbio seja feito e quem sabe a gente vai ter aquela grande alegria do salário de todos os funcionários da do executivo que eles tenham seu salário voltando né a era antes de pimentel que era o pagamento até o quinto dia útil né e que tenha recurso para que o décimo terceiro seja pago se possível ainda no mês de dezembro então falamos aqui de situações lá do Jequitinhonha falamos aqui de situações da BR-135 da estrada de Urucuia de Urucuia Pintópolis também da ponte possível no Rio São Francisco é uma obra cara mas o Norte de Minas merece e precisa e também para que o governador possa apertar um pouco a Secretaria de Agricultura para que ela então ache a saída para que o governo possa vender essas terras e aplicar no desenvolvimento um processo de desenvolvimento então a gente gostaria muito é de que Minas Gerais pudesse aí ir se recompondo né e que essa questão que do desenvolvimento de algumas regiões seja muito importante não vou usar o meu tempo todo porque temos alguns outros que vão discutir alguns aspectos dessa questão desse veto aí né relacionado a questão da Codemig e que a gente possa votar os vetos o mais rápido possível para estarmos preparados depois para votarmos a LDO e também alguns outros projetos de interesse dos mineiros aí na nossa Assembleia Legislativa que vem fazendo o seu trabalho com uma quantidade enorme de votações comissões que estão aí trabalhando né e é dando um exemplo né de economia para a nossa Minas Gerais e pedir aí ao presidente Itadeu que coloque em pauta né o projeto do nosso colega duplo WTB o sargento Rodrigues que é um projeto que poderia ajudar a UZEMA a poder conseguir pagar em dia o salário que é de diminuir em 10% a o gasto dos poderes aí de Minas Gerais os gastos da Assembleia Legislativa do Tribunal de Justiça do Ministério Público e da Defessoria né seria uma forma de Minas Gerais dar um exemplo de um assunto que começou inclusive talvez saindo até aqui de Minas Gerais né a ser ventilado a nível de Brasília para que os poderes lá realmente possam encontrar alguma maneira visto que o presidente Bolsonaro ele quer aumentar o período da verba emergencial mesmo com o país com grandes dificuldades né colocar esse dinheiro para aquelas pessoas 38 milhões de pessoas que estavam praticamente quer dizer não estavam nem no Cade Único nem em outros programas e que agora elas foram então apresentadas ao Brasil e merecem realmente nessa questão da pandemia que está machucando né as empresas os empregos as pessoas levando infelizmente algo que nos consterna muito a questão de inúmeros óbitos e que vai se prolongar por bastante tempo porque não há uma certeza de quando essa pandemia irá terminar e também de quando que a economia começará a se recom cerro aqui a minha fala aí nesse momento muito obrigado obrigado deputado Arlen Santiago neste momento com a palavra para discutir o deputado Cristiano Silveira para discutir com a palavra nesse momento deputado Cristiano Silveira parece que o deputado Cristiano Silveira está com um problema na sua conexão então nesse momento eu passo a palavra para a discussão para discutir o deputado para o deputado Sargento Rodrigues após deputado Sargento Rodrigues eu retorno ao deputado Cristiano Silveira presidente bom dia presidente tudo bem presidente está me ouvindo deputado Sargento hoje estamos te escutando porém o seu vídeo nós não estamos enxergando aqui e agora está me vendo presidente agora sim com a palavra deputado Sargento Rodrigues então era problema aí com a nossa assessoria da tecnologia porque estou acompanhando a reunião desde o início eu acho que deve ter algum equívoco aí nessa ordem de discussão que o deputado Cristiano Silveira não está na minha frente está depois eu retiro a inscrição para discutir presidente eu retiro a inscrição para discutir para que a gente possa ter celeridade na votação do veto ok presidente eu só vou encaminhar a discussão no momento do encaminhamento do veto número 20 obrigado presidente ok deputado Sargento Rodrigues só para esclarecer a vossa excelência o deputado Cristiano Silveira passou a sua frente por conta da alternação para que a gente possa fazer a alternação dos blocos alternância dos blocos então por esse motivo que ele passou a sua frente neste momento então eu retorno a palavra para discutir para o deputado Cristiano Silveira Bom dia presidente agora sim presidente bom dia os colegas presidente eu não vejo grandes óbvices para que possamos votar os vetos estão na pauta e este primeiro voto este primeiro veto eu acho possível o voto favorável porque os argumentos essas razões eles são pertinentes nós analisamos entendemos que são pertinentes mas eu queria também presidente aproveitar aqui o espaço que tenho para fala dessa discussão para dizer como eu estou surpreso como eu fico aqui impressionado como que alguns colegas parlamentares utilizam desse espaço para proceder ataques ao governo Fernando Pimentel e ataques ao PT presidente impressionante como eles não esquecem o PT é uma paixão platônica poderia às vezes propor até uma terapia para saber se não não seria mais admiração do que crítica com relação ao governo passado ora vai passar o governo todo agora do Romeu Zemo então do Jair Bolsonaro falando do Partido dos Trabalhadores se quiser fazer justiça com a verdade e os argumentos volta mais um pouquinho atrás e analisa a forma que o governo do PT e o Pimentel pegou o Estado de Minas Gerais vamos lembrar que o governo do PSDB e o seu consórcio do qual alguns deputados que aqui já falaram participaram deixou mais de 7 bi em déficit em dívida para o governo do Partido dos Trabalhadores lembram que nós herdamos com 7.2 bi do governo do qual vocês eram base e que hoje é base do Romeu Zemo junto com vocês então na política de Minas Gerais aqueles apoiadores do atual governo que nós chamamos carinhosamente de viúvas do Aécio esquecem o que foi o governo Aécio Anastasia esquecem por exemplo que o Anastasia fez o acordo com a segurança para os aumentos e fomos nós em 2015 ainda que procedemos dois aumentos que tivemos que fazer o desembolso para esses dois aumentos para os servidores esquecem que quando assumimos nós pegamos a educação sucateada e alguns colegas que aqui hoje defendem o Zema que pagou o décimo terceiro não se pronunciavam no governo do PSDB não se pronunciavam da Lei 100 não se pronunciavam quando o professor não podia sequer merendar dentro da escola não se pronunciavam dos concursos que não faziam a convocação do fim do quinquênio da educação que nós reconstruímos através do adverb não se pronunciavam e não se pronunciam agora presidente fazem aí uma homenagem ao Zema que pagou então o restante do décimo terceiro porque o Pimentel não pagou não foi porque não quis Pimentel não pagou porque não tinha o dinheiro inclusive no final do ano vários colegas nessa casa sabotaram projetos que eram importantes para que a gente pudesse recompor os caixas a exemplo da votação do projeto da Codemig vamos lembrar bem então se não votou foi porque não tinha dinheiro diferente do governo atual que tem recurso em caixa e eu já demonstrei isso e está no portal da transparência que se quiser pode anunciar o pagamento dos demais servidores além da saúde da educação ontem mesmo eu fiz a leitura do novo artigo onde eu aponto que até mesmo no mês de maio era a previsão o secretário de fazenda falando em 2 bi de déficit e não houve déficit até no mês de maio nós tivemos superávit o primeiro quadrimestre superávit comparado a 2019 de mais de 3 bilhões não vejo o colega se pronunciar não vejo o colega exigir que o governo pague o servidor não vejo o colega se indignar não problema nenhum que? superávit? não é isso que o Zema está dizendo? tem receita? ó não estou sabendo então a postura bajulatória do governo Zema para que se receba algumas benesses ela extrapola inclusive a capacidade crítica que o parlamentar precisa ter quando os problemas estão aí colocados não se pronunciam do problema desse projeto educacional que nós estamos recebendo que tem problema no material pedagógico no chamado PET não se pronuncia quando os alunos não dão conta de fazer as atividades porque o pai não dá conta não tem professor não se pronuncia quando muitos meninos tem que subir no pipoco do morro como lá em Raul Soares para pegar uma conexão porque não tem internet não tem computador em casa rede de minas não chega a todos os lugares ignoram por exemplo o presidente quando o grupo de estudos em educação da UFJF faz um monte de considerações dos problemas que estão em decorrência desse projeto e para eles está mil maravilhas nós não estamos vendo isso não estamos vendo o estado está ótimo não se pronuncia quando minas é o segundo estado em menor testagem e consequentemente o aumento da subnotificação não se pronuncia dessa questão estranha do número de óbitos por síndrome aguda respiratória no momento da pandemia ignoram completamente a crise sanitária isso tudo para bajular o governo Zema para ver se ganha uma pavimentaçãozinha aqui se ganha um recursozinho ali se ganha um outro negócio que olha gente a gente sabe que os deputados são da base eles realmente podem exigir do governo e fazer os seus combinados políticos mas o que não pode é se omitir diante de problemas tão graves que o estado de Minas Gerais vem passando problemas tão graves tão graves e vou repetir e vou repetir o governo Pimentel o governo do PT conseguiu fazer algumas obras não todas como gostaríamos inclusive algumas obras que foram citadas mas obras importantes no norte de Minas foram feitas e todo o estado eu quero saber um ano e meio depois quantos metros de asfalto o Zema fez quero saber a manutenção das estradas do governo Zema nenhuma não tem uma placa do governo Zema em lugar nenhum para cuidar das estradas para poder anunciar qualquer tipo de obra com todo o problema que Pimentel viveu cerceamento do governo Temer cerceamento porque o impeachment trouxe cerceamento do governo Temer retenção de recursos importantes para o estado sabotagem votações importantes que poderia ter ocorrido na Assembleia e não aconteceu e a oposição que ela se lembra porque que não aconteceu e ainda assim nós avançamos muito em vários pontos em vários pontos então presidente eu quero dizer que estaremos aqui prontos para responder os colegas que não esquecem o PT que não cumprem o papel de fiscalizar o governo que está em exercício agora que nós estamos fazendo fiscalizando adenunciando apontando os erros e sem sabotagem sem sabotagem quando o governo mandou reforma administrativa nós votamos na área para fazer economia nós votamos quando o governo mandou o projeto da economia dos créditos do Neop como foi citado nós votamos sem sabotagem diferente do que o que nós vivemos com a responsabilidade com o estado de Minas Gerais então se quiser discutir o governo passado nós vamos discutir e vamos discutir o mais para trás também do qual os colegas foram base e também os mais anteriores então as viúvas do Aécio que hoje são as noivas do governador Romeu Zema não farão aqui acusações e ataques sem que a gente esteja pronto para dar as respostas porque nós também temos memória e estávamos aqui para saber o que foi o governo que nós passamos e nós sabemos o que foi o governo passado merenda para as escolas professor era proibido de merendar nós colocamos no orçamento recurso para garantir que os professores merendassem lembra da lei 100? lembra da lei 100? fomos nós que diminuímos os impactos da lei 100 convocamos os concursos 11 e 14 criamos o adverb para concorrer que vocês tiraram da educação tiraram da educação então companheiros eu quero pedir que não contem mentiras sobre o governo do PT que nós contaremos verdade sobre os governos anteriores e sobre esse governo obrigado presidente estaremos aqui para debater os demais vetos se necessário obrigado deputado cristiano silveira não há outros oradores inscritos encerra-se a discussão votação em turno único do veto número 19 de 2020 veto total a proposição de lei número 24 494 que acrescenta artigo a lei número 20 020 de 5 de janeiro de 2012 que dispõe sobre a prestação de assistência e cooperação técnicas pela companhia de desenvolvimento econômico de Minas Gerais Codemig aos municípios na construção e administração de distritos industriais e da outras providências com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos deputado sargento Rodrigues está me ouvindo? sim deputado para dar sequência a votação retiro o encaminhamento obrigado deputado sargento Rodrigues e neste momento então para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos deputado Arlen Santiago deputado Tadeuzinho Leite retiro também e vou discutir o próximo veto para a gente ver aí realmente essas verdades que professor parece que não podia comer merenda então eles pegaram e tiraram a merenda até dos alunos desse jeito pode abrir mão do encaminhamento obrigado obrigado deputado Arlen Santiago a presidência a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal e remoto as deputadas e os deputados que desejarem manter o veto registrarão sim e aos que desejarem rejeitá-lo registrarão não a presidência lembra o plenário que o veto será rejeitado se obtiver no mínimo 39 votos contrários em votação o veto número 19 de 2020 comparecer pela manutenção em votação nesse momento os deputados analisam de forma remota o parecer pela manutenção de um veto do governador é um veto total a uma proposta de lei que altera uma legislação de 2012 sobre a prestação assistência e cooperação técnicas feita pela CODEMIG aos municípios na construção e administração de distritos industriais a origem dessa proposta é um projeto de lei do deputado Duarte Bechir que previa que empreendimentos regularizassem o domínio das áreas adquiridas da extinta companhia de distritos industriais aqui de Minas os imóveis poderiam ser oferecidos de acordo com essa proposta que foi vetada em garantia real nas instituições financeiras no levantamento de recursos para investir também na edificação reforma ou na conclusão de benfeitorias já iniciadas no empreendimento A presidência vai proceder à segunda chamada de votação Em votação O governador alegou o seguinte para fazer esse veto ao projeto segundo ele ele acredita que essa proposta diverge dos princípios constitucionais da exonomia e da segurança jurídica além de contrariar o interesse público mas o governador diz que o assunto é importante Romeu Zema falou o seguinte passados mais de 20 anos não se realizou a conclusão de vários contratos de transferência de domínio de bens imóveis entre o Estado e os respectivos particulares o poder executivo em interlocução com a Assembleia vai buscar construir mecanismos para a solução das eventuais pendências a que se refere essa proposta portanto ele vetou mas diz que é importante discutir esse assunto o parecer do relator deputado Gustavo Aladares concorda com esse posicionamento do governador portanto pela manutenção desse veto votaram sim 62 senhores deputados e senhoras deputadas está mantido o veto número 19 de 2020 não houve voto não e não houve voto em branco discussão em turno único do veto número 20 de 2020 veto total proposição de lei número 24 522 que dispõe sobre a responsabilidade de autoridade estadual pelo exercício irregular do poder regulamentar esgotado prazo constitucional sem emissão do parecer nos termos do parágrafo segundo do artigo 145 do regimento interno a presidência designa relator da matéria o deputado Gustavo Aladares indaga a vossa excelência se está em condições de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental estou em condições presidente a presidência informa o plenário que o parecer do relator foi também encaminhado aos parlamentares por e-mail e pelo aplicativo de mensagens o whatsapp com a palavra o deputado Gustavo Aladares o governador do estado no uso da atribuição que lhe confere o artigo 90 inciso 8 combinado com o artigo 70 inciso 2 da constituição do estado opôs veto total a proposição de lei número 24 522 de 19 que dispõe sobre a responsabilidade de autoridade estadual pelo exercício irregular do poder regulamentar a proposição em análise pretende qualificar a emissão de atos normativos infralegais em desacordo com a autorização concedida pela constituição estadual ou com a legislação estadual em vigor como ato de improbidade administrativa além disso determina que cópia do projeto de resolução apresentado para assustar atos normativos desta natureza seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais para que avalie o cabimento de ação pública pela prática em tese de ato de improbidade administrativa na forma da legislação de regência a ser proposta contra a autoridade que expediu o ato nas razões do veto o governador fundamentou sua decisão louvando-se em parecer da advocacia geral do estado que argumenta que a proposição avançaria sobre matéria cuja competência legislativa caberia à União pois versaria sobre o direito eleitoral e direito civil argumentou também que a hipótese de incidência da norma teria caráter aberto genérico e impreciso que decorreria da expressão em desacordo e por isso seria contrário ao interesse público entendemos que a proposição não avançou sobre competência legislativa otorgada privativamente à União pois ela não prevê nova hipótese de ato de improbidade administrativa e por conseguinte não dispõe sobre direito civil ou direito eleitoral já que não prevê sanções desta natureza em caso de seu descumprimento para tanto considera como ato de improbidade expedição de ato normativo infralegal que não se contenha nos limites materiais intrínsecos que a constituição federal e a constituição do estado lhes impõe no rigor do ordenamento jurídico nacional atualmente em vigor a conduta prevista no artigo primeiro da proposição se subsume ao previsto no artigo 11 caput e inciso primeiro da lei federal 8.429 de 92 ademais a hipótese de incidência prevista no artigo primeiro da proposição vetada não padece da abertura conceitual apontada pelo governador do estado em suas razões do veto hoje de vez em quando vou dar uma parada ler com essa máscara é um negócio triste onde que eu parei finalmente há de se ressaltar que a proposição vetada não afasta a mediação do poder judiciário para avaliar o ato normativo infralegal eventualmente qualificado como improbo em tese e se for o caso assim reconhecê-lo com efeito o ordenamento jurídico em vigor demanda a atuação do poder judiciário para que avalie mediante ação própria proposta por autor legitimado a tanto se determinado ato administrativo e considerado como exemplo de ato de improbidade administrativa previsto na lei federal 8.429 de 92 assim o ato eventualmente colhido pela hipótese de incidência da proposição ora vetada deverá observar todo o procedimento previsto na lei federal antes que seja confirmada sua natureza eventualmente desconforme com o princípio da legalidade para fins da improbidade administrativa entendemos portanto que a proposição vetada não padece do vício da inconstitucionalidade apontado pelo governo do estado nem contraria o interesse público estadual então passando a conclusão presidente em face do exposto opinamos pela rejeição do veto 20 de 2020 referente a proposição 24522 de 19 ao parecer obrigado deputado Gustavo Aladares em discussão o veto com a palavra para discutir o deputado Arlen Santiago não caro presidente Itadeuzinho Leite nós estamos vendo essa questão do veto vamos então agilizar a questão da votação só lembrando algumas coisas o déficit herdado pelo governador Pimentel foi de 7 bilhões de reais conforme foi falado aqui agora só os depósitos judiciais que são dinheiro de particular e que o governo se apropriou dele foi quase isso aí na questão da merenda gente os alunos tiveram merenda em 2018 é verdade ou é mentira porque o PT é muito bom para dialogar ou falar as coisas direitinha pagou o salário o DSTC salário de 2018 foram assinados 42 mil termos de compromisso com os diretores de escola inclusive escolas indígenas quilombolas e não foi repassado um real então eu sempre falo que é muito interessante a gente vê o seguinte a gente como médico às vezes deu ponto em pernas de pessoas que pegaram o machado para poder trabalhar ou a picareta ou a enxada então só corta a perna quem pega a enxada para poder trabalhar quem não faz nada tudo bem então nós estamos aí numa questão de pandemia pandemia e aí como é que vai fazer com os alunos não fica todo mundo em casa sem problema não vamos botar nenhuma possibilidade que bom que sejam descobertos os erros que a Assembleia cumpra o papel dela que fiscalize que veja que naquele lugar a telefonia não está boa por isso inclusive o governo os governos passados colocaram internet e telefonia em mais de mil comunidades e agora o governador Zema volta com o programa colocando também essas antenas e tirando alguns entraves e dificuldades né agora realmente eu não conheço no norte de Minas nem uma estrada assaltada no governo passado nós temos que ver olha não não deu conta não fez preferia botar escritório do IDN contratar mais gente aqui Espinosa Brasília de Minas Arinos botar fazer as estruturas contratar pessoas e realmente as obras ficaram aí necessitadas mas isso aí é assunto para outra é outra hora outro debate né e né tem aí realmente as viúvas do Anastasia temos também as do Palocci do Zé de Seu do Bacari e de outros encerro aqui a minha fala deputado do Estado de Olete para que a gente possa votar obrigado deputado Arlen Santiago neste momento para discutir com a palavra o deputado Cristiano Silveira com a palavra deputado Cristiano Silveira Presidente acredito que nós caminharemos com o parecer do relator neste veto né pelas razões aludidas eu só queria lembrar presidente que a condição de pagamento do 13º este ano são extraordinárias né que ingressaram nos cofres do Estado foram várias receitas né uma ação do Benji recursos agora que entraram da da Vale no final do ano de 2018 de 2018 o governo Pimentão ingressou com uma ação questionando pagamento de juros da dívida com a União e vieram no governo Zema com a suspensão desses pagamentos nós estamos falando além do mais falamos também da questão das receitas eu quero que os colegas ajudem a debater a questão fiscal do Estado defender o servidor é fazer uma defesa com consistência e não só com retórica e nós estamos trabalhando para mostrar os números e os dados o endividamento quando nós assumimos o governo lá atrás quando eu falo de 7.2 bi eu estou falando do déficit orçamentário do ano mas já havíamos herdado um problema de endividamento do Estado absurdo absurdo de bancos internacionais banco de desenvolvimento com a União tanto que essa suspensão de 18 bi por ano que nós conseguimos é de dívida com a União então primeiro desmistifica que nós tivemos um governo que era um exemplo de gestão ora gente não foi vocês sabem que não foi nós pegamos um governo que além do déficit geral do Estado mais o déficit do orçamento que nós apontamos pegamos ainda a crítica conserciamento imposto pelo senhor Michel Temer e pegamos também uma redução do valor das commodities no mercado internacional agravado pela crise então isso tudo para que não foi opção escolha política quando de repente você não conseguiu no último ano fazer o pagamento do 13º mas criamos as condições para que a questão orçamentária e o ingresso de recursos extras ocorresse para o exercício de 2020 portanto é em cima desses dados apresentados no portal da transparência pelo CINFAS físico que fazemos aqui a cobrança para que o governo diga que dia vai pagar os demais servidores é importante que diga que dia vai pagar os demais servidores a outra questão presidente que é importante que se diga é que quem ataca o partido dos trabalhadores eu acho que ataca mais pelos feitos do que pelos erros nós vivemos no Brasil uma crise sanitária absurda o governo do senhor Bolsonaro que muitos aqui agora se tornaram apoiadores aliados a mesma turma que foi Collor no passado depois foi Fernando Henrique depois foi Aécio na campanha agora Jair Bolsonaro não discute por exemplo a saúde pública a nível federal as ações do governo federal eu pergunto quais são os grandes feitos deste governo que aí está a nível federal para a saúde pública quais são os grandes feitos eu só consigo lembrar de um grande feito do senhor Bolsonaro quando era deputado federal base de Michel Temer base do Michel Temer votou toda a agenda do Michel Temer e naquela ocasião votou pelo congelamento dos recursos da saúde por 20 anos a emenda constitucional 95 que hoje vem sendo contestada esse foi o grande feito do senhor Bolsonaro nós do PT não votamos a favor e questionamos até apresentamos uma emenda para que saúde educação e segurança não fossem incluídos no congelamento por 20 anos mas o norte de Minas assim como o estado de Minas Gerais conhece por exemplo a rede SAMU inclusive no governo Pimentel estivemos lá entregando um helicóptero para a rede SAMU no norte de Minas rede SAMU de urgência e emergência o norte de Minas conheceu a farmácia popular até ser suqueteada pelo senhor Jair Bolsonaro o norte de Minas conheceu o programa mais médico o norte de Minas conheceu a construção das UPAs e das unidades de saúde e aí eu faço a pergunta o que esse governo que hoje está no poder tem apresentado para a saúde pública do povo brasileiro me lembro de votar emenda constitucional 95 agora mais recente vetou o repasse de 8.6 bilhões para estados e municípios que eu creio que a Câmara Federal venha a desfubar qualquer um que seja então aliado apoiador do senhor Bolsonaro ou do senhor Romeu Zema vai ter que apontar muito mais feitos do que foram os governos do PT o momento que nós tivemos à frente do Brasil e isso é uma das coisas que justifica como o partido é bem votado no norte de Minas nas cidades do norte de Minas como o PT sempre tem uma expressiva votação então presidente eu estou trazendo isso aqui porque aqueles que apontam os problemas os defeitos que eles enxergam no Partido dos Trabalhadores não tem a capacidade de enxergar hoje naqueles governos que eles apoiam já discuti aqui sobre a questão financeira e fiscal do Estado toda vez o PT quebrou Minas eu lembro o PSDB quebrou primeiro e nós não tivemos as condições necessárias de restabelecer um ambiente econômico entretanto deixamos um ambiente para 2020 de aumento de receitas receitas extraordinárias que caíram no colo do seu governador Romeu Zema o PT não aposta no quanto pior melhor a gente não fica o tempo todo aqui enchendo o saco do Zema enquanto tem matéria que notadamente pode ajudar o Estado nós nos posicionamos contra citei aqui votamos a reforma administrativa votamos o projeto da Codemig e o projeto da Codemig que nós queríamos votar no governo Pimentel houveram várias obstruções por parte de quem hoje é na base do Zema para que não acontecesse e dessa maneira a gente resolvesse parte dos problemas que vivíamos ali inclusive o 13º do servidor então enfim nós precisamos estabelecer um pouco essas questões para a gente saber quem quebrou o Estado de fato quem quebrou o Estado de fato e eu vou listar depois presidente algumas obras importantes do governo Pimentel no norte de Minas sabe na área social nós vamos falar do Luz para Todos nós vamos falar dos investimentos feitos pela Cedinor lembra da secretaria especial só para o norte de Minas que foi extinta pelo governo pelo governo Zema nós vamos falar das ações do IDN no momento do governo Pimentel vamos resgatar algumas obras importantes falei aqui do SAMU da entrega do helicóptero para o SAMU para ajudar a saúde no norte de Minas uma ação importante na saúde do norte de Minas então tem muita coisa para a gente conversar eu acho que o momento é esse né já é momento agora da gente começar a fazer algumas comparações do que foi aí os governos passados o governo do PT e o governo hoje do senhor Romeu Zema eu falei aqui na saúde porque hoje o debate é saúde né vamos lembrar quem fez o mais médico PT quem fez SAMU PT quem fez farmácia popular PT quem fez UPA PT quem fez uma ampliação dos recursos para as unidades básicas de saúde o PT e aí a pergunta que eu faço aos apoiadores do Zema e do Bolsonaro quais foram seus programas seus grandes feitos para a saúde pública do povo especialmente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo obrigado presidente obrigado deputado Cristiano Silveira nesse momento para discutir com a palavra o deputado Sargento Rodrigues presidente considerando eu quero inclusive presidente orientar os colegas deputados e deputadas sobre a votação mas farei durante a fase de encaminhamento retiro a minha discussão presidente obrigado deputado Sargento Rodrigues não há outros oradores inscritos encerra-se a discussão votação em turno único do veto número 20 de 2020 veto total a proposição de lei número 24 522 que dispõe sobre a responsabilidade de autoridade estadual pelo exercício irregular do poder regulamentar com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos deputado Sargento Rodrigues presidente queria desejar bom dia a todos colegas deputados e deputadas e agradecer a postura do relator em relação a essa matéria o relatório dele nós estamos com ele aqui aberto na tela e certamente retrata exatamente a intenção do legislador é esse projeto presidente eu quero chamar a atenção de todos os deputados e deputadas que estão acompanhando nesse momento que talvez seja uma das matérias mais importantes que nós aprovamos no final do ano passado aqui no ano 2019 porque ao longo de 21 anos e eu que sou um deputado afeto a lida do processo legislativo portanto o observador atento em relações a essas questões principalmente das garantias e das prerrogativas dos parlamentares presidente eu quero aqui dizer aos colegas deputados e deputadas que esse projeto que está assinado por mim e o presidente Agostinho Patroso ele na verdade ele reforça reforça as prerrogativas dos deputados e deputadas por qual motivo infelizmente presidente vossa excelência que está presidindo a sessão nesse momento o deputado Alex Santiago tantos outros colegas sofrem muito muito quando a gente depara por exemplo com uma portaria uma resolução ou às vezes presidente um ofício circular ou um memorando em que o diretor lá da secretaria do meio ambiente ou superintendente de um órgão do poder executivo simplesmente faz uma portaria uma resolução inovando o presidente aquilo que nós não votamos na assembleia então é algo assim gravíssimo né o legislador né para aprovar o projeto presidente nós temos uma dificuldade enorme você tem que passar o projeto na CCJ mas em outras duas comissões plenário em primeiro turno plenário em segundo turno para simplesmente um cidadão que é um diretor ou superintendente que está num desses órgãos do poder executivo pega a sua caneta no seu gabinete e manda um assessor ele fala assim faz uma portaria aí e essa portaria presidente ela vem trazer dispositivos que nós não aprovamos ou seja ele está exorbitando o poder da delegação legislativa porque ao governador só cabe sancionar a matéria ou baixar o decreto para fiel cumprimento da lei mas infelizmente em outras esferas que estão abaixo do governador costumam baixar resolução portaria memorandos ofícios circulares presidente criando novos obstáculos novos requisitos que o legislador não colocou na lei estou aqui presidente com o livro deste moço que eu gosto muito de trabalhar com o Celso Antônio Bandeira de Melo um dos grandes administrativistas do nosso país e ele diz o seguinte em um texto muito interessante para que os nossos colegas deputados e deputadas possam acompanhar porque que esse veto porque que o relator acertou para manutenção aliás para a derrubada do veto para a gente derrubar o veto ou seja então nós temos que acompanhar aqui o relator Celso Antônio Bandeira presidente na sua obra custo de direito administrativo sexta edição na página 102 diz o seguinte nos termos do artigo 5º inciso 2 ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei presidente por isso presidente é que eu ataco muito esses decretos municipais que não estão em conformidade com o artigo 5º da Constituição Federal continua o grande administrativista Celso Antônio Bandeira de Membro aí não se diz em virtude de decreto regulamento resolução portaria ou quejamos diz sim em virtude de lei logo a administração não poderá proibir ou impor comportamento algum a terceiro salvo se estiver previamente embasada em determinada lei que lhe faculte proibir ou impor algo a quem quer que seja vale dizer não é possível expedir regulamento instrução resolução portaria portaria ou seja ou seja lá que ato for para coatar a liberdade dos administrados salvo se em lei já estiver delineada a contenção ou imposição que o ato administrativo venha minudenciar isso aqui presidente eu fiz a leitura dessas partes aqui presidente que estão aqui destacadas em amarelo ou seja fiz aqui a leitura não minha mas de um professor de direito administrativo de mais alto gabarito que é Celso Antônio Bandeira de Mena então o relator o deputado Gustavo Aladaro diz o seguinte lá no final conclusão em face do exposto opinamos pela rejeição do veto ou seja nós precisamos votar não ao veto para que o conjunto de deputados e deputadas tenham a garantia que a lei que nós aprovamos aqui presidente Tadeu Leite não possa ser modificada por um decreto por uma resolução por uma portaria ou seja esse projeto assinado por mim e pelo presidente Agostinho Patrus ele vem na prática reforçar as prerrogativas e dizer ao poder executivo a lei que nós fazemos no parlamento senhor governador senhores secretários superintendentes diretores coronéis delegados os senhores não podem alterar por uma portaria por um regulamento por uma resolução por quê? porque vocês não são legisladores então presidente quando nós pegamos a Constituição Federal no seu artigo 4 artigo 84 inciso 4 lá fala o seguinte o decreto é para fiel cumprimento da lei então o poder executivo o governador seus secretários de estados e todo e qualquer servidor não pode exorbitar do poder da delegação legislativa por isso presidente encerro aqui orientando os colegas deputados e deputadas para chamar atenção essa derrubada desse veto é para fortalecer os legisladores e dizer claramente ao governo você não pode alterar ou não pode criar inovar no mundo jurídico a não ser passando pelo parlamento se o senhor quer mudar alguma situação mande um projeto de lei para a assembleia mas não faça o decreto resolução portaria e como diz aqui o céu santão de bandeira de menos ou queijamos então fica aqui presidente a nossa orientação para que o conjunto de deputados e deputadas sigam o parecer do relator e vote não ao veto muito obrigado presidente obrigado deputado sargento Rodrigues com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos deputado Arlen Santiago abro mão seu presidente para agilizar obrigado deputado Arlen Santiago a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal e remoto as deputadas e os deputados que desejarem manter o veto registrarão sim e os que desejarem rejeitá-lo registrarão não a presidência lembra ao plenário que o veto será rejeitado se obtiver no mínimo 39 votos contrários em votação o veto número 20 de 2020 comparecer pela rejeição em votação nesse momento os deputados analisam de forma remota mais um veto total a uma proposição votada aqui na assembleia essa proposta trata da responsabilidade de autoridade estadual pelo exercício irregular do poder regulamentar a origem é um projeto dos deputados Agostinho Patrus presidente da assembleia e sargento Rodrigues que configura como ato de improbidade administrativa para fins de aplicação das sanções previstas em uma lei federal de 92 todos os tipos de atos regulamentares do poder executivo que possam estar em desacordo com os limites do poder regulamentar estabelecido pela constituição do estado o governador Romeu Zema vetou de forma total essa proposição argumentando seria inconstitucional e contrária ao interesse público eu vou ler já já na segunda votação o parecer que é contrário a esse veto a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação o deputado Gustavo Valadares no seu parecer foi contrário ao veto do governador e é esse parecer que está sendo votado nesse momento a rejeição entre outros motivos é que essa proposição não teria avançado não avançou sobre a competência legislativa privativa da união porque não prevê nova hipótese de ato de improbidade administrativa e por isso não dispõe sobre direito civil ou direito eleitoral já que não prevê sanções dessa natureza em caso de seu descumprimento segundo esse parecer ao contrário do que diz o governador essa proposta vetada não tem vício de inconstitucionalidade e também não contraria o interesse público estadual vamos acompanhar qual o posicionamento geral do plenário em relação a esse veto e que o parecer repetindo aqui do relator foi contrário a esse veto do governador votaram sim nove senhoras e senhores deputados votaram não 54 senhoras e senhores deputados houve um voto em branco então está rejeitado o veto número 20 de 2020 discussão em turno único turno único do veto número 21 de 2020 veto parcial a proposição de lei número 24 499 que cria o programa usuário ativo informação segurança e economia o AIS de incentivo a participação dos usuários no fornecimento de informações direcionadas ao aperfeiçoamento da manutenção da malha rodoviária sob responsabilidade do estado e da outras providências esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer nos termos do parágrafo segundo do artigo 145 do regimento interno a presidência designa relator da matéria o deputado Gustavo Valadares indaga a vossa excelência se está em condições de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental em condições presidente a presidência informa o plenário que o parecer do relator foi também encaminhado aos parlamentares por e-mail e pelo aplicativo de whatsapp com a palavra deputado Gustavo Valadares governador do estado no uso da atribuição que lhe confere o artigo 90 inciso 8 combinado com o artigo 70 inciso 2 da constituição do estado opôs veto parcial a proposição de lei 24 499 de 19 que cria o programa usuário ativo informação segurança e economia de incentivo a participação dos usuários no fornecimento de informações direcionadas ao aperfeiçoamento da manutenção da malha rodoviária sob responsabilidade do estado e da outras providências nos termos do inciso 2 do artigo 70 da constituição do estado o chefe do poder executivo decidiu opor veto parcial por inconstitucionalidade e ausência de interesse público a proposição de lei 24 499 de 19 que cria o programa usuário ativo de incentivo a participação dos usuários no fornecimento de informações direcionadas ao aperfeiçoamento da manutenção da malha rodoviária sob responsabilidade do estado e das outras providências nas razões do veto alegou-se que tal desconto é medida administrativa com repercussão orçamentária que exige a elaboração de estudo prévio de impacto financeiro o que não foi feito ademais o desconto de 50% do valor do pedágio por um período de seis meses afeta o equilíbrio financeiro do contrato de concessão além disso a medida vetada reflete negativamente na capacidade do estado honrar obrigações decorrentes do pedágio em trechos da rodovia que não sejam objeto de concessão a realização de descontos do pedágio é ainda medida de difícil implementação pois depende da aferição da prestação das informações pelos usuários da sua veracidade sob pena de ocorrer fraude no pagamento dessa tarifa o pedágio a metodologia de desconto prevista no dispositivo vetado contrasta também com a natureza colaborativa de outras plataformas similares ao AISE com as mesmas funcionalidades entre as quais o MGAPP por fim o desconto viola o princípio constitucional da isonomia já que usuários de outras rodovias estaduais não terão o mesmo benefício não há o que se opor aos argumentos trazidos pelo poder executivo que são consistentes tanto do ponto de vista político quanto técnico razão porque se opina pela manutenção do veto parcial passo a conclusão em face do exposto opinamos pela manutenção do veto parcial 21 de 20 referente à proposição 24 499 de 19 ao parecer em discussão o veto com a palavra para discutir deputado cristiano silveira parabéns relator para com isso deputado cristiano silveira com a palavra para discutir presidente eu declino da discussão para a celeridade de nossa votação muito obrigado deputado cristiano silveira para discutir com a palavra deputado sargento rodrigues presidente bom dia presidente bom dia tudo tranquilo então tá bom presidente serei muito breve eu ouvi mais cedo aqui uma discussão entre o deputado as colocações feitas pelo colega deputado do arles santiago e o deputado cristiano silveira onde o deputado cristiano silveira faz algumas alguns questionamentos em relação ao governo do pt deputado arles santiago eu acho que alguém precisa lembrar o presidente do pt estadual quem meteu a mão grande em 5 bilhões dos depósitos particulares para o governo do pt e eu quero aqui presidente deixar que isso foi uma uma página muito triste na história o governo do pt apropriou de forma criminosa de 5 bilhões dos depósitos sociais de particulares não é daquilo que é do estado é de particulares então é algo assim inadmissível eu quero refutar aqui também o deputado cristiano silveira e eu quero que ele me explique que ele falou que o governo do pt em 2015 deu dois aumentos para a segurança primeiro que o pt não deu aumento nenhum para a segurança nenhum nenhum aumento para a segurança o pt no governo do pt cumpriu com uma parcela de 15% aprovada na lei 19.576 de 2011 e o deputado cristiano silveira lei 19.576 de 2011 enquanto eu estou encaminhando dá tempo vossa excelência abrir o computador abrir a página da assembleia no link consult em leis que coloca lá 19.576 de 2011 então o pt cumpriu uma lei que já estava aprovada desde 2011 que era a última parcela de abril de 2015 isso se você colocar agora o estrago que o governo do pt fez para a segurança pública nós estamos até hoje porque o pt conseguiu cooptar coronéis da polícia militar para servir inclusive atacando os seus desafetos presidente eu fiz presidente presidente adalclever lopes é que sabe muito bem disso eu cheguei a fazer 16 representações na promotoria de crime cibernético por quê porque o governo do pt de pimentel colocou um coronel chamado andré leão que chegou a assumir a chefia do estado maior montou o presidente montou uma sala de fake news fake news e aí eles falam muito de fake news hoje né fake news para atacar a minha honra e a minha imagem presidente falaram que eu era sócio de empresa de quentinha com os perrela falaram que eu vendi projeto para anastasia falaram tudo que pensar esse coronel amando do pt e amando de durval anjo inclusive não é só do pimentel não de durval anjo né é bom que esse vídeo chegue na mão do conselheiro durval anjo é o conselheiro presidente foi agora recentemente denunciado que estava gastou 40 mil reais de diária viajando pela grécia está lá uma matéria feita pela record agora como conselheiro 40 mil reais gastando com diária lá no tribunal de contas passeando em Atenas na Grécia como se na Grécia tivesse algum lugar para discutir ou para fiscalizar município do estado de minas chega a ser uma gozação chega a ser uma gozação então presidente eu quero aqui deixar o seguinte deputado cristiano silveiro o governo do pt impôs um parcelamento em janeiro de 2016 e de lá para cá nós amargamos muito este deputado aqui deputado cristiano silveiro sofreu gás lacrimogênio em 21 de abril de 2016 quando nós tínhamos um grupo de apenas 30 pessoas até as minhas assessoras até as minhas assessoras mulheres que estavam lá sofreram gás lacrimogênio amando amando do pt de terramo pimentel e não permitiu que nós ingressarmos na praça com camisetas e passos é assim que vocês trataram os trabalhadores da segurança pública eu vejo aqui o deputado cristiano silveiro falar aqui mundos de fundos coisa maravilhosa do governo do pt não foi muito bem desse jeito não eu vou ficar aqui presidente eu vou encerrar a minha fala até porque o cristiano vai com certeza vai querer refutar agora o que eles estão falando aqui deputado cristiano eu provo eu provo eu provo tá então a lei 19.573 de 2011 lei essa objeto da negociação salarial no governo da Anastasia o governo do pt cumpriu o que estava na lei ponto que foi pagar uma parcela em abril de 2015 só isso não deu ao menos o governo do pt pelo contrário exilou exilou o pessoal da segurança e cuidou do pessoal da educação inclusive concedendo 46.5 de reajuste para os trabalhadores da educação em relação a pec do adverbia eu quero deixar aqui claro que contou com o meu voto com a minha assinatura na pec do então deputado Rogério Corrêa com a minha assinatura e com o meu voto favorável todos os aumentos que o pt teve presidente contou com o meu apoio e não teve emenda para atrapalhar inclusive presidente se vossa excelência não tomou conhecimento peça aí a nossa secretária-geral da mesa que o doutor Otto Levy disse que ao vivo na audiência pública da semana passada que a emenda da oposição atrapalhou decisivamente a recomposição e levou o governador a vetar as duas parcelas de 12% de setembro de 2021 e 12% de setembro de 2022 o secretário de planejamento e gestão Otto Levy disse textualmente se não fosse aquela emenda da oposição emenda demagógica nós o governador teria sancionado a matéria então só para deixar nós não apresentamos nenhuma emenda não presidente nós não apresentamos nenhuma emenda nos reajustes da educação não nós não atrapalhamos não como o PT fez agora com os servidores da segurança fica aqui presidente o meu desabafo e eu quero aqui presidente parabenizar a vossa excelência pelo encaminhamento né nós tivemos junto aí a assinatura do projeto eu fiquei aqui até assim preocupado presidente parece que alguns colegas nossos não entenderam nós tivemos nove votos a favor do governo o relator que é o líder do bloco do governo opina pela rejeição do veto aí eu tive aqui olhando aqui nove colegas deputados esperar do deputado Guilherme da Cunha seria muito tranquilo porque a gente já sabia a posição dele que deixou esteve no primeiro momento mas nós tivemos inclusive deputados do próprio PT votando a favor do governo na derrubada desse veto presidente cujo projeto está assinado por vossa excelência e por mim é onde nós presidente apenas reforçamos presidente a autonomia do parlamento para que projetos leis aprovadas por nós não possa ser alteradas por portaria regulamentos decretos memorandos assim eu estou sem entender presidente eu estou sem entender nós tivemos 54 votos não né pela derrubada do veto e tivemos nove votos para manutenção do veto até agora estou sem entender será que os colegas deputados e deputadas não sabiam que esse projeto de lei é para que o executivo não passe por cima do parlamento que ele não venha inovar no mundo jurídico com decreto regulamento portaria resoluções que nós não colocamos na lei porque o decreto é para fiel cumprimento de lei conforme dispõe o artigo 84 inciso 4 da Constituição Federal então presidente eu estou até agora eu estou estarecido porque que nós tivemos nove colegas deputados né eu disse aqui o Guilherme da Cunha mas também aqui a Laura Serrano eu entendo que o deputado Guilherme da Cunha e a Laura Serrano votaria com o governo mas outros sete deputados votaram com o governo eu estou estarecido porque presidente o projeto que vossa excelência assinou junto comigo o presidente nada mais é é que garantir as prerrogativas do parlamento é para que o executivo não possa criar eu falo isso presidente que eu sofro muito no dia a dia com o coronel da polícia militar com o major com o comandante do batalhão pega um memorando e faz um memorando e fala não aqui a lei no meu quartel é desse jeito ou então vossa excelência vai resolver um problema na secretaria e no ambiente chegará o superintendente daquela região basta uma portaria e fala não a lei que vocês votaram não serve para mim não eu vou alterar aqui através de uma portaria de uma resolução é isso que nós estamos aqui proibindo na prática e obviamente criando um mecanismo de coerção em desfavor do poder executivo isso é aqui presidente e agradeço a vossa excelência pela condução e agora dos trabalhos muito obrigado deputado sargento Rodrigues não há outros oradores inscritos encerra-se a discussão votação em turno único do veto 21 de 2020 veto parcial a proposição de lei número 24.499 que cria o programa usuário ativo informação segurança e economia o AISE de incentivo a participação dos usuários no fornecimento de informações direcionadas ao aperfeiçoamento da manutenção da malha rodoviária sob responsabilidade do estado e da outras providências com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos deputado André Quintão bom dia presidente Agustin Patrus bom dia deputadas deputados eu estou absolutamente estarrecido com as palavras do deputado sargento Rodrigues o deputado sargento Rodrigues talvez nesse clima de intolerância causado pelo presidente Bolsonaro ele tem fugido algumas regras básicas que inclusive fazem parte da sua conduta que eu acompanho há tantos anos na Assembleia Legislativa a questão da coerência deputado sargento Rodrigues menciona que o pagamento dos 15% do reajuste escalonado das forças de segurança que foram efetivados uma boa parcela deste reajuste no governo Pimentel não foi responsabilidade do Pimentel porque foi uma lei aprovada pela Assembleia queria até dizer que nesta lei todos os deputados e deputadas do bloco de oposição ao governo naquela época votaram favoravelmente ninguém atrapalhou ninguém apresentou pelo contrário a gente sempre aperfeiçoa os projetos na Assembleia agora com relação aos depósitos judiciais foi uma apropriação criminosa do governador Pimentel deputado sargento Rodrigues os deputados e deputadas votaram esse projeto em sua maioria vossa excelência pode até não ter votado mas o senhor está chamando de criminoso o presidente da Assembleia os outros líderes que votaram favoravelmente aos projetos dos depósitos judiciais eu queria saber porque se foi apropriação criminosa vossa excelência devia estar entrando com processo contra todos os deputados e deputadas que votaram favoravelmente e outra questão importante vossa excelência é um deputado maduro competente trabalhador vossa excelência sabe que as emendas legitimamente apresentadas ao projeto de reajuste das forças de segurança não motivaram nenhum veto do governador com relação ao acordo com a segurança pública se o governador quisesse ele poderia ter sancionado a parte da segurança pública e vetado o restante vossa excelência não é um iniciante na Assembleia Legislativa vossa excelência quer colocar os servidores da segurança que estão cobrando de vossa excelência a sanção do governador que não ocorreu o descumprimento do acordo nas costas do PT vamos fazer um debate sério nós não temos essa responsabilidade nós votamos favoravelmente ao acordo realizado com as forças de segurança se o governo errou em não negociar com as demais categorias o erro político foi do governo mas nossa emenda não serve de justificativa vossa excelência podia falar que a ação do novo atrapalhou que a declaração do João Amoedo atrapalhou que a pressão do ministro Paulo Guedes atrapalhou mas falar que a emenda do PT atrapalhou isso não faz parte do convívio na assembleia legislativa colocar inadequadamente servidores contra uma bancada ou um partido queria que refutar essa pese porque que vossa excelência não fala que o queridinho de vossa excelência o presidente Bolsonaro é que vetou a parte que liberaria os reajustes os aumentos foi o presidente apoiado pelas forças ou parcela das forças de segurança que pode inviabilizar ainda que a assembleia derrube o veto a assembleia pode derrubar o veto e ser letra morta porque o seu presidente o seu presidente vetou o artigo que poderia conceder os reajustes vão fazer o debate no outro nível vão esclarecer a população vão parar de sofisma se a assembleia derrubar o veto e o congresso mantiver o veto do presidente é letra morta vossa excelência sabe disso por culpa do seu presidente presidente Bolsonaro que esconde dados da covid presidente que coloca o Brasil numa situação vexatória internacional então queria aqui respeitando vossa excelência vossa excelência é um deputado trabalhador competente atuante votamos várias vezes na maioria dos projetos até de maneira muito parecida principalmente quando envolve questões relacionadas aos servidores mas chega de antipetismo que doença é essa do antipetismo é pior do que é o vírus do antipetismo tudo é culpa do PT o Bolsonaro veta o reajuste a culpa é do PT o Zema veta rompe o acordo a culpa é do PT ora sargento Rodrigues nobre deputado não acredito que as pessoas que acompanham o dia a dia da assembleia os servidores as associações vão cair nesse engodo desculpe até deputado sargento Rodrigues a veemência mas chega 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 de mentira se o secretário Otto disse isso ele está redondamente equivocado vossa excelência devia cobrar do governador Zema a quebra do acordo e não colocar o PT como bode expiatório do rompimento do acordo é isso que está em jogo tudo agora é culpa do PT até o deputado Arlen Santiago cujo partido participou do governo Lula e agora passam muitos anos aí não agora tem que falar bem é do Bolsonaro para agradar o Bolsonaro e mal do PT tudo agora é culpa do PT PT deve estar importante demais outra coisa eu fico à vontade porque esse último veto votei a orientação majoritária todos quase praticamente unanimidade do bloco votou pela derrubada do veto agora o respeito quem votou é diferente nós não podemos ser sensores do voto alheio cada um vota com a sua consciência cobrar agora porque que votou assim porque que votou assado os deputados aqui deputadas independente de partido tem a mesma representatividade todos chegaram na assembleia com votos ninguém aqui na assembleia é melhor do que o outro nós estamos no mesmo patamar cada um de nós tem a responsabilidade suas convicções suas orientações então deputado sargento Rodrigues fraternalmente afetuosamente não coloque nas costas do PT o rompimento do acordo com as forças de segurança pelo governo Zema vossa excelência sabe que a aprovação legítima de recomposição para educação para os servidores que ganham um, dois salários menos do estado nossa excelência deveria estar defendendo esses servidores não é colocando eles como responsáveis por um equívoco do governo o governo Zema errou ao não atender de maneira mais equânime as demais categorias cada deputado aqui cumpre a sua parte tem a sua legitimidade o seu grau de representação como vossa excelência e outros deputados que eu até discordo ideologicamente mas que representam a gente tem que respeitar esses deputados e deputadas não é por outro motivo que nós votamos inclusive favoravelmente também agora é legítimo que outras categorias sejam atendidas se o governo fez um acordo ele poderia ter mantido o acordo com as forças de segurança sancionado a parte do acordo com a segurança e vetado o restante eu queria que vossa excelência o senhor vossa excelência vai ter o tempo me explique em que me explique em que essa emenda atrapalhou justificou o veto do governador em tudo se o governador já tinha feito o acordo com a força de segurança o governador foi em Brasília ministro Paulo Guedes o governo federal pressionou o governador falou que se o governador sancionasse teria aumento em cascata no país que Minas não entraria no regime de recuperação fiscal foi isso que motivou o veto não foi a emenda do professor a emenda da UENG a emenda da Unimontes que nós defendemos porque é legítima vamos colocar as claras e se não se não derrubar vou deixar claro aqui se não derrubar o veto do Bolsonaro a gente pode derrubar o veto aqui que o governo não vai pagar não vamos ficar criando ilusão do servidor público nós temos que ter essa responsabilidade a gente derruba o veto e mantém o veto lá não vai significar nada pode significar uma ação judicial uma ação jurídica tudo bem isso pode acontecer mas no bolso do trabalhador não vai sabe por quê? que o presidente Bolsonaro vetou esse que defende as forças de segurança pública então presidente eu nem queria fazer encaminhamento estava aqui silencioso para agilizar a votação mas chega de barbaridades contra o partido dos trabalhadores nós temos outros defeitos mas não estes apontados pelo deputado Sargento Rodrigues muito obrigado muito obrigado deputado André Quintão com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos deputado Sargento Rodrigues obrigado presidente que bom né que o deputado André Quintão permanecesse aí acompanhando primeiro deputado André Quintão que eu vou fazer a leitura aqui sugiro a vossa excelência apenas para responder quanto aos depósitos judiciais que o governo do PT apropriou de forma criminosa artigo 68 apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha a posse ou a detenção isso é o crime de apropriação em déficit e agora o senhor veja aí o que o senhor entenda com o artigo 68 do Código Penal quando uniu-se ao judiciário uniu-se ao judiciário e apropriou-se de forma criminosa de 5 milhões dos depósitos reais de particulares agora eu disse isso aqui esse projeto que o senhor vai ser recitou eu votei contra fui na OAB representando o bloco da oposição e disse tudo isso que você está falando aí que eu disse então sugiro a vossa excelência apenas fazer a leitura do artigo 68 que é a apropriação indepta o crime não retiro aqui o governo do PT juntamente com o Tribunal de Justiça né e digo mais a mensagem encaminhada a mensagem encaminhada assinada pelo desembargador Pedro Bittencourt cumprimentar uma assembleia foi um afronto ao poder legislativo é só a vossa excelência ir lá e pegar lá um afronto ao poder legislativo está aqui o tipo penal cometido bom deputado André Quintão o vossa excelência está muito enganado com esse deputado o vossa excelência está muito enganado nós trabalhamos muito com os deputados federais para aprovar inclusive o parágrafo 6 do artigo 8 na lei complementar 173 que o Bolsonaro vetou sim eu sou eleitor do Bolsonaro e ele vetou ele trouxe prejuízo sim para os servidores públicos e nas minhas intervenções aqui nas minhas obrigações eu não nego não vossa excelência está muito equivocado diferentemente de quem é petista petista não pertence a partir pertence a aceitar porque é assim desse jeitinho assim só serve o PT o Bolsonaro o Bolsonaro errou e errou feio errou feio ao vetar o parágrafo 6 do artigo 8 então eu não tenho visão cega da minha atuação política não esclarecido quanto ao Bolsonaro agora vamos no zema com relação ao projeto presidente eu vou repetir presidente o que eu disse a vossa excelência que é o vivo o secretário Otto Levi esteve na comissão de administração pública e disse e se o deputado André Quintão pegar aí o grupo dos deputados eu acabei de mandar o vídeo viu presidente com a fala do Otto Levi só que o Otto Levi afirma que as duas parcelas foram vetadas por causa da emenda da oposição e ele chamou inclusive de uma emenda demagógica viu presidente é bom que o deputado André Quintão saiba disso ele chamou de emenda demagógica quem falou isso o secretário de planejamento e gestão Otto Levi e disse que essa emenda atrapalhou então eu disse deputado André Quintão que foi o secretário que disse isso e eu estava lá junto com o deputado João Magalhães e outros deputados da comissão pergunte a deputada Beatriz Sequeira que ela estava lá presente e ela ouviu o secretário Otto Levi falar isso eu disse e estou repetindo sugiro que vossa excelência ouça o meu questionamento que está no vídeo do grupo dos deputados eu acabei de mandar o vídeo lá está publicado o meu facebook eu cobrando o secretário secretário mas o veto quem fez foi o governador então quem faltou com a palavra foi o governador sugiro a vossa excelência deputado André Quintão que ouça e veja o vídeo atentamente vossa excelência está esquecendo deputado aqui é coerente se o deputado se o presidente cometeu erro com a lei complementar 173 ele cometeu erro eu não sou igual petista que o Lula comete milhões de crimes e o Lula não cometeu crime o Lula é preso político eu não penso assim não vossa excelência está muito enganado o Bolsonaro prejudicou os servidores públicos com a sanção do da lei complementar 173 ao vetar o parágrafo 6º artigo 8º e prejudicou quando não vetou o inciso 9º do mesmo artigo 8º na lei complementar 173 é isso eu queria ouvir então eu disse meu presidente está dito aí então eu não protejo o Bolsonaro Bolsonaro cometeu erro agora vamos aguardar presidente segundo o cronograma de vossa excelência a votação desse veto deverá o veto me parece que é o 22 ou o 23 se eu não estou equivocado deverá acontecer na quarta-feira da semana que vem e nós vamos acompanhar aqui como é que a oposição vai votar vamos acompanhar viu André Gritão eu não tenho problema com coerência na minha vida pública não obrigado presidente muito obrigado deputado sargento Rodrigues passamos agora a palavra para o encaminhamento da votação pelo prazo de 10 minutos ao deputado Carlos Pimenta bom dia presidente agostinho está assumido presidente bom dia aí aos colegas companheiros deputados e deputados eu vou fugir um pouquinho desse assunto que está aí roubando a pauta das nossas reuniões mesmo porque acho que nós vamos ter outras horas para a gente poder discutir com mais profundidade com mais coerência essa questão de quem deixou o que de quem fez de quem não fez aqui no nosso estado mas eu gostaria de chamar a atenção presidente para um problema que vai ocorrer logo após o Brasil superar esse momento tão difícil que nós estamos vivendo com pessoas mortas pelo coronavírus a nossa economia combalida a nossa economia derrubada o Brasil deve retrair na sua economia quase 7% esse ano e vai demorar algum tempo para que a gente possa recuperar e é claro que quando a gente fala na recuperação da economia nós temos que levar em conta que existem aqui no nosso estado três importantes regiões micro-regiões que podem ajudar muito na recuperação da economia mineira eu estou falando aqui do norte de Minas eu estou falando do vale do Jequitinhonha e também estou falando do vale do Mucuri nós temos essas três regiões nós temos algo que outras regiões não tem e que é muito importante que são as ações da Sudene na área mineira da Sudene na área mineira da Sudene compreendendo o norte de Minas de Jequitinhonha e o vale do Mucuri o vale do Mucuri presidente por exemplo lá nós temos uma pujança muito grande na pecuária a pecuária de corte a cidade de Nanuki ela tem hoje um dos mais importantes frigoríficos de exportação da nossa carne a carne de primeiríssima qualidade que vai ser desejada pelo mundo todo pós pandemia que é o Frisa tem Carlos Chagas também outro grande outro grande frigorífico nós temos em Tioflotone nós temos em várias outras regiões aqui no norte de Minas também o Minerva então é importante que o governo dê uma atenção especial a pecuária de corte de Minas Gerais que vai alimentar não só o Brasil e vai exportar para muitos outros muitos outros países o secretário de planejamento ele esteve aqui e ele respondendo uma pergunta que eu fiz a ele qual seria o plano de desenvolvimento no norte de Minas de Kichu Mucuria falou que já está preparando esse plano está na mão do IDEM do presidente do IDEM o senhor Nilson Borges e eu quero muito que o senhor Nilson Borges possa nos apresentar mais rapidamente esse programa de desenvolvimento pós-covid para essas três regiões nós temos além da Sudene nós temos a Unimontes que é uma grande universidade com professores altamente capacitados uma universidade que fez a transformação da nossa região nós temos que procurar fazer com que o Jequitionha ele possa explorar um potencial riquismo que tem nas suas mãos que é essa mina de lítio o deputado Jean Freire com muita propriedade ele tem defendido que a exploração ela aconteça de uma maneira que venha desenvolver toda a região do Vale do Jequitionha não permitir por exemplo que explore o lítio lá do Jequitionha e possa processar esse minério valiosíssimo no mundo todo lá em Juiz de Fora por que Juiz de Fora não tenho nada quanto a cidade de Juiz de Fora mas nós temos que fazer isso é trazer agregar valor a matéria-prima que nós temos e fazer com que essa matéria-prima ela desenvolva ela possa ali estar preparada para fornecer os insumos de medicamentos importantes que usa o lítio das baterias dos aviões dos carros elétricos dos celulares por que não pode ser feito lá naquela região então eu queria dizer que para que isso aconteça nós queremos discutir amplamente esse programa de desenvolvimento do norte de Minas do Jequitionha e do Mucuri nós precisamos recuperar estradas nós precisamos fazer com que as estradas da nossa região elas possam ser recuperadas possam ser construídas com pedágios mais baratos para que a gente não vê a exploração como acontece com a BR-135 aqui na nossa região nós queremos a geração de empregos para o norte de Minas para o Jequitionha e para o Mucuri essas três regiões elas são interligadas talvez pelas grandes dificuldades mas também elas têm um denominador comum que é o potencial que nós temos de crescimento não sei se os senhores sabem mas nós temos aqui em Montes Claros empresas importantes de ponta no mundo todo como a Nova Norte que produz insulina como outras empresas que estão chegando as Havaianas as Alpargatas que produz a sandália Havaiana toda a sandália Havaiana calçada por todo ser humano do mundo todo é produzida em Montes Claros e nós estamos vendo isso a tristeza com o coronavírus com a Covid o roubo que estão cometendo em nome da Covid agora mesmo está aqui passando na televisão neste momento o governador do Pará está sendo denunciado como foi o governador do Rio de Janeiro por superfaturamento na compra de equipamentos como os respiradores que tantas vidas têm salvado de tantos brasileiros nós não queremos ver isso não nós queremos chorar da tristeza da Covid mas ter peito para poder desafiar vencer essa luta e vamos vencer a luta contra o coronavírus o mais rapidamente possível o mais urgente possível sem deixar fatos tristes de prefeitos serem denunciados ou estar usando mal os recursos públicos serem estaduais ou federais ou governadores serem denunciados teriam seus palácios invadidos pela polícia federal nós queremos o desenvolvimento o Brasil vai dar a volta por cima nós não vamos demorar 3, 4 anos para recuperar a nossa economia não porque o Brasil é a bola da vez pós-Covid pós-pandemia com uma agropecuária autêntica pujante forte que alimenta os brasileiros mas que alimenta quase que um terço da nossa humanidade nós queremos que o Brasil seja exemplo de superação e para isso é importante que as pessoas que detêm a caneta na mão as pessoas que têm o poder de dizer sim de dizer não de poder apresentar propostas viáveis para o nosso país essas pessoas tenham a consciência de que ao comprar um respirador por preço superfaturado ele está ele está ferindo de morte aqueles brasileiros que estão chorando a morte de pessoas são mais 40 mil mortes então quero terminar presidente dizer que infelizmente eu tive que afastar um pouquinho do tema desse veto eu vou declarar o meu voto depois desse veto mas dizer que nós temos condições de superar este momento difícil se tivermos na nossa mente o nosso coração o sentimento de respeito ao povo brasileiro de respeito aos recursos públicos que o governo federal está mandando que não está faltando às prefeituras que não está faltando aos nossos estados hoje mesmo o governo de Minas vai pagar os profissionais da saúde e os profissionais da segurança com recursos que o governo federal está mandando para Minas Gerais e quero cumprimentar o governador Romeu Zema que está dando um show de respeito ao dinheiro público que está dando um show com a sua equipe de poder superar este momento difícil fazendo com que Minas Gerais tenha um programa estamos cumprindo este programa e é hoje um dos estados mais respeitados no enfrentamento do coronavírus entre todos os estados brasileiros um abraço Agostinho eu espero que os deputados estaduais todos eles companheiros e companheiras que a gente preza muito que a gente respeita muito nos ajude como estão ajudando ajude o nosso estado sem a politicagem barata sem a politicagem chula sem essa defesa intransigente de partidos disso e daquilo vamos defender o nosso estado para que Minas Gerais continue nessa linha de trazer pensamentos e posições concretas firmes no enfrentamento da covid e temos o menor número de mineiros mortos e temos um programa que vai atender a nossa população um abraço a todos e um bom dia a todos muito obrigado deputado Carlos Pimenta agora com a palavra para encaminhamento de votação deputado Eli Grilo com a palavra pelo paso de 10 minutos deputado Eli Grilo para encaminhar a votação do veto 21 de 2020 meu presidente bom dia eu já presenciei aí os os ataques e defesas da esquerda da direita dos partidos entre o sargento Rodrigues André Quintão Cristiano Silveira o Zema foi chamado de omisso o governo federal chamado de omisso realmente o governo federal foi omisso ele não colocou nenhum ladrão lá ele não colocou um Palocci ele não colocou um Zé Guisseu ele não colocou ninguém para roubar isso é omissão do governo federal e o governo federal trabalhou assim ele está mandando recursos para os estados para os municípios para ajudar no combate ao covid se alguém está fazendo errado não é o governo federal pode ter sido o governo do Rio pode ter sido o governo do Pará que a polícia federal está atrás de todo mundo então isso nós precisamos salientar o governo de Zema também foi omisso ele não trouxe um tal de belé para sucatear o estado para roubar do estado então olha o governo que passou ele cumpriu a legislação quando deu aquele reajuste para o servidor da segurança pública eu ouvi eu não estava na assembleia mas eu ouvi atentamente todos aí são lãs em dizer que houve votação infelizmente os colegas deputados votaram para que o governo do estado tirasse 5 milhões particulares e que é uma apropriação isso pode ter sido um erro pode mas cada um vota com a sua consciência o próprio deputado André Quintão disse isso nós não devemos culpar ninguém pelo voto não eu acho que culpar o governo Zema falar que ele está sendo omisso não está não ele pode ter os seus erros como todos nós brasileiros todos nós seres humanos tem mas ele não é um cara corrupto é um cara livre e tenta administrar estrada dessa forma falou-se em estrada no norte de Minas o ex-governador Anastasia começou uma estrada aqui a 462 que vem de patrocínio até na 262 na BR-262 o governo Anastasia fez 12 quilômetros terminou mandar tempo veio o governo do Pimentel ele não fez nenhum neto estão lá os 12 quilômetros que falta para serem terminados então a gente não pode ficar contando eu não conheço o estado todo não sei os erros e as inércias do governo anterior e nem do que passou também do professor Anastasia pode ter acontecido o que nós não podemos é ficar acusando alguns colegas realmente foi dito pelo secretário de planejamento que a emenda colocada pelo a liderança do PT da pessoa do PT que defende a educação eu disse muitas vezes traga um projeto legal não é julgar para a galera e mentir para os professores que isso vai dar certo o André disse muito bem se votar lá se não vetar lá em Brasília não adianta a gente vetar aqui porque é letra morta mas é letra morta também essa emenda que foi colocada colega André então não adianta nós ficarmos jogando para a galera nós temos que dizer a verdade para as pessoas a verdade cabe em todos os lugares então é muito chato a gente ficar aqui ouvindo um atacar o outro defender olha defenda a verdade todas as vezes que você defender a verdade você terá palavras para dizer o tempo todo sem nenhum temor em errar tá bom muito obrigado seu presidente para a votação obrigado deputado delegado elegrilo passaremos a palavra agora para encaminhar a votação deputada Beatriz Serqueira pelo prazo de 10 minutos para o encaminhamento da votação deputada Beatriz Serqueira bom dia presidente bom dia aos colegas parlamentares na verdade presidente eu era favorável inclusive a um processo mais rápido de votação nem pretendia me inscrever nós temos ainda uma tarde de votações no plenário mas algumas questões foram trazidas inclusive que não não dizem respeito especificamente ao veto ao veto eu vou acompanhar o relator no seu posicionamento concordo já fizemos a discussão na nossa bancada no nosso bloco bem eu gostaria presidente de trazer alguns elementos dentro do debate que foi feito espero fazê-lo com muita tranquilidade primeiro eu preciso resgatar uma memória a emenda que foi aprovada na Assembleia Legislativa em relação a reposição de inflação ao piso salarial da educação reposição de inflação dos demais servidores públicos foi uma emenda assinada por 17 deputados e deputadas de 9 partidos diferentes e aprovada por 47 deputados e deputadas se eu não me engano então essa tática da polarização a culpa é do PT a emenda é do PT o problema da ausência de reajuste é do PT me parece que foge a realidade nós fizemos um processo muito coletivo de debate na Assembleia na época inclusive eu me lembro de vários encaminhamentos de deputados de diferentes partidos que diziam olha é a oportunidade para que o governador estabeleça um processo sério de diálogo com as categorias então é esse momento para que o governador reveja consiga construir propostas junto às tantas categorias que não podem ficar excluídas de um processo de negociação porque as categorias buscaram o governador mas não tiveram resposta tiveram a porta fechada eu faço parte de uma categoria que durante um ano tentou negociação de algo que já está previsto na lei e não havia conquistado nem avançado em nenhum processo de negociação então acho que fazer esse resgate do momento da construção do momento da votação retoma a realidade dos fatos de uma emenda aprovada pela maioria dos deputados mas que foi construída foi assinada por 17 deputados de nove partidos diferentes o que demonstrou na verdade uma grande unidade de maioria na casa entendendo que os servidores não poderiam ser excluídos nós sabíamos que depois da discussão do reajuste viria o debate da reforma da previdência e portanto o governo não tinha nenhuma intenção de estabelecer negociação com os servidores eu lembro de que tem professores universitários que recebem menos do que o salário mínimo de vencimento básico o piso salarial que é lei está na constituição tem portaria interministerial todos os anos com reajuste e o governo em reuniões sugere que o processo seja judicializado essa não é a resposta de um governo o governo precisa estabelecer um processo de negociação acho que o governador perdeu muito não estabelecendo processos de negociação inclusive elegendo algumas categorias como inimiga do seu governo num processo completamente inexplicável eu passei aqui pela memória também e vi três títulos de matérias que também trazem a realidade dos fatos em relação a esse debate sobre o reajuste no jornal O Tempo do dia 20 de fevereiro de 2020 o título da matéria é novo se referindo ao partido pressiona Zema a vetar todos os reajustes dos servidores no valor econômico do dia 2 de março desse ano Zema dá aumento a policiais e direção do seu partido vai ao STF contra a medida ainda do UOL deputados do Novo contrariam Zema e votam contra o aumento de 42% nós sabemos respeitosamente a maioria da bancada do partido Novo votou contra o reajuste então é importante retomar o que de fato nós construímos que foi um processo muito coletivo de vários partidos políticos fazendo a defesa daqueles que o governador Romeu Zema excluiu mas eu quero também presidente há muito tempo que eu quero fazer também esse depoimento porque eu já escutei mais de uma vez um deputado que foi agredido durante atividades em Ouro Preto no 21 de abril uma vez e eu quero dizer deputado que nós da educação não foi uma vez foram dezenas de vezes durante todo o governo do choque de gestão o choque estava em Ouro Preto para impedir que nós também nos manifestássemos gás lacrimogêneo gás de pimenta quantas vezes eram esses os resultados finais vamos lembrar de 2011 praça da liberdade vamos lembrar das manifestações na em frente à cidade administrativa quando nós enfrentamos uma tática que a polícia se retirou da MG e nós sofremos um processo de pessoas tentando agredir professoras durante a manifestação então a gente respira gás de pimenta a gente respira gás lacrimogêneo a gente sofre processos de repressão cotidianamente nas nossas lutas da educação é fundamental que ninguém sofra nenhum processo de repressão enquanto luta pelos seus direitos mas quando éramos nós que respirávamos o gás de pimenta quando era o professor que recebia bala de borracha nos testículos aí parece que fazia parte do jogo então eu quero há muito tempo que eu quero dizer isso a gente a gente apanhava todo ano em ouro preto muito tempo cordões de isolamento pra impedir que a nossa voz chegasse até a praça processos de fechamento da cidade pra impedir que os servidores públicos fossem ouvidos na cerimônia oficial isso faz parte da história de resistência dos servidores públicos então de fato é fundamental que a gente garanta que todos os servidores tenham direito de manifestação e que não sejam agredidos durante a manifestação quem não se lembra de setembro de 2011 do que deveria ser aquele relógio da copa que ia ser inaugurado a tática de impedir que a imprensa visse olhasse as professoras que estavam se manifestando naquela praça quem não se lembra da correria das pessoas que não entendiam porque que estavam levando gás de pimenta e bombas de gás lacrimogênico essa foi a nossa realidade então assim eu concordo que todos os servidores têm o direito legítimo de manifestar têm o direito legítimo de fazer o seu debate de fazer a sua reivindicação e ninguém ninguém pode ser atacado por fazer essa essa manifestação mas é impossível eu não me recordar quantas vezes nós tínhamos que depois jogar leite nem sei se era que o procedimento mais adequado a gente jogava leite no rosto na pele das professoras porque o gás de pimenta ele era distribuído em cima da professora que estava na AMG fazendo a manifestação na cidade administrativa então eu essa minha inscrição de encaminhamento é uma é uma inscrição de memória da nossa história porque é isso que aconteceu muitas vezes com as nossas professoras com os nossos trabalhadores em educação na luta pelo direito tantos direitos que sempre são negados e que a gente batalha muito em relação a tudo que está acontecendo bem eu me permitam a franqueza nós tivemos audiência da administração pública na segunda e de fato o secretário de planejamento e gestão fez essa consideração que foi trazida pelo deputado de que quem atrapalhou primeiro chamou a assembleia de demagoga ele vem na casa do legislativo e chama a assembleia legislativa de demagoga depois atacou as entidades sindicais querendo fazer um filtro como se o patrão tivesse o direito de discutir quem é a entidade sindical qual é a sua representatividade essa dificuldade permanente isso ficou muito visível na audiência a incapacidade de administrar o pensamento divergente do seu isso acontece quase sempre né quando está a mesa quando vai fazer o debate e tem posicionamento diferente do seu há uma dificuldade enorme em lidar com a diversidade de opinião com a diversidade de pensamento e de fato cada vez o secretário ele joga uma informação mas na mesma audiência eu tive a oportunidade de reparar as informações do secretário eu li as razões do veto do governador e as razões do veto do governador nada disseram em relação ao que o secretário diz um secretário que chama deputada estadual de cretina em reunião não sei se é essa presidente é a forma mais adequada de um secretário se dirigir a uma parlamentar da Assembleia Legislativa de Minas Gerais mas isso já aconteceu em reunião para fazer o vínculo do debate ideológico diz que no Fundeb o Estado foi punido porque no ano anterior não cumpriu o mínimo constitucional mas na reunião seguinte que foi a da administração pública esse debate não foi colocado porque não teve punição do governo federal em relação aos 25% porque a punição é feita pelo tribunal de contas e ela não aconteceu então de fato assim o secretário esteve na audiência e fez o seu papel dentro daquilo que ele julgava adequado no debate ideológico no debate ideológico mesmo uma emenda assinada por 17 parlamentares de nove partidos o debate foi ideológico a assembleia foi chamada de demagoga anteriormente eu já tinha sido chamada de cretina um processo que eu acho que traz pouco traz pouco ao parlamento e ao debate de conteúdo que precisa ser feito então eu peço desculpa aos colegas pela minha inscrição de encaminhamento que de fato eu só trouxe aí que vou acompanhar o relator mas foi impossível ficar ouvindo tantas vezes sem dizer que nós da educação apanhamos apanhamos somos proibidos de fazer manifestação somos silenciados a tática de isolamento conosco que nós enfrentamos há décadas principalmente durante todo o período do 21 de abril do choque de gestão então a memória trazida ela precisa ser plenamente resgatada presidente agradeço a gentileza e vamos aí a votação do nosso veto que me parece é o último da nossa pauta muito obrigado muito obrigado deputada Beatriz Serqueira vamos agora passar a palavra ao deputado Cristiano Silveira Cristiano Silveira com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos deputado Cristiano Silveira deputado Cristiano Silveira parece que o seu áudio está fechado por gentileza abrir o áudio está com um problema no áudio vamos passar a palavra então ao próximo orador em seguida retornamos ao deputado Cristiano Silveira passaremos a palavra ao deputado João Vitor Xavier para o encaminhamento da votação do veto 21 de 2020 com a palavra pelo prazo de 10 minutos deputado João Vitor Xavier muito bom dia senhor presidente bom dia a todos os colegas a todos que nos ouvem eu vou pedir também a compreensão de vossa excelência presidente até pela dificuldade que todos nós estamos tendo o esforço hercúleo que o senhor faz para manter o parlamento ativo funcionando então acaba que a gente tem que aproveitar essas oportunidades possíveis para nós nos manifestarmos para nós darmos a nossa posição então gostaria de pedir a gentileza da compreensão de vossa excelência e dos colegas como estamos tendo todos no espírito de cooperação mútua recíproca de todos os deputados o assunto que me traz aqui presidente é a minha preocupação com a questão do coronavírus em Belo Horizonte na nossa capital do estado que é o coração de Minas Gerais a capital tem por si só essa característica de ser o coração do estado por aqui que passam todas as decisões políticas de estratégia de enfrentamento de saúde pública eu estou preocupado com algumas coisas presidente primeira coisa que me preocupa tudo na vida é preciso ter uma explicação técnica científica e de coerência para que as pessoas compreendam o que está acontecendo as pessoas precisam entender qual que é a estratégia de um governo de uma gestão para acreditar e para defender aquilo e até para fazer sua parte para dar sua participação é muito difícil a gente pedir que um cidadão de Belo Horizonte que um comerciante de Belo Horizonte acredite numa estratégia da prefeitura de Belo Horizonte para o enfrentamento ao coronavírus se essa estratégia ela não é explicada se a coisa não é muito clara se a coisa não é cristalina transparente e aí eu digo o seguinte qual a coerência da prefeitura de Belo Horizonte de abrir os shoppings populares na capital e de manter fechado vários estabelecimentos da cidade qual que é a explicação para isso eu assisti uma entrevista recentemente do doutor Estevam Urbano que é um membro da equipe do prefeito Alexandre Calil uma entrevista inacreditável ele teve coragem de dizer na entrevista que os shoppings populares eles não têm ventilação eles não têm a circulação mas que eles são quase perfeitos no seu funcionamento como pode uma coisa dessa não tem ventilação não tem circulação mas segundo ele os shoppings populares são quase perfeitos ninguém em Belo Horizonte acredita que um shopping popular por mais importante que ele seja para a nossa população por mais que estejam inseridos no nosso dia a dia que esses shoppings populares eles vão ter uma capacidade de funcionamento melhor do que o BH Shopping do que o Minas Shopping do que o Shopping Meu Rei do que o Pátio Chavassi do que o Daimomol ninguém acredita nisso então falta o prefeito de Belo Horizonte vir a público e explicar por que que os shoppings populares hoje dominados pelo comércio chinês dominados por produtos de pouca credibilidade no mercado por que que esses shoppings podem funcionar e por que que as pessoas que trabalham legalmente geram imposto pagam seus tributos geram a renda da cidade por que que essas pessoas não podem trabalhar as coisas na vida elas tem que ter coerência para que tenham credibilidade o cidadão de Belo Horizonte hoje ele precisa acreditar na prefeitura e é difícil acreditar na prefeitura quando se percebe que abre o shopping popular e que não abre o outro comércio o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco por que que você permite que o shopping popular funcione e não permite que o outro está ali ao lado gerando emprego gerando renda pagando imposto funcionando dentro da legalidade que ele não funciona ou funcionam todos ou não funciona nenhum eu não estou defendendo aqui uma abertura indiscriminada irresponsável de nada nunca defendi isso nunca sou coerente nas minhas posições as coisas tem que seguir lógicas técnicas médicas científicas e de saúde pública agora ninguém vai me convencer que no shopping popular não pega coronavírus e que ali do lado no BH shopping vai pegar que no shopping popular onde o chinês está lá muitas vezes vendendo a margem da legalidade não vendendo produtos que ajudem a indústria nacional que geram imposto que lá não se pega o coronavírus e que no Minas shopping ou no shopping Del Rey ou no Paragem que nesses shoppings vai se pegar o coronavírus ou você pega o coronavírus em todo lugar ou você não vai pegar nesses outros também porque eu não consigo acreditar que o funcionamento do shopping popular seja tão perfeito como defendeu o doutor Estevam é difícil acreditar numa lógica dessa a prefeitura tem que explicar o que está por trás disso qual o interesse tem por trás disso porque esse privilégio há uma categoria em detrimento de todas as outras porque esse privilégio há um público em prejuízo a todos os outros será que os outros comerciantes da cidade eles não merecem a mesma atenção e o mesmo respeito que os shoppings populares estão tendo será que o trabalhador dos outros setores não merece o mesmo respeito nesse momento que o trabalhador do shopping popular está tendo então é difícil participar de um processo de ajuda de defesa quando não se há coerência e por falar em coerência presidente quero chamar a sua atenção e de todos os deputados para a gravidade do que eu vou trazer aqui o prefeito de Belo Horizonte precisa explicar claramente qual é o rumo da cidade e eu vou dizer porquê no dia 28 de maio 28 de maio o doutor Naito Pinambás que é um dos membros da equipe técnica da prefeitura divulgou o seguinte manifesto no site da UFMG isso está lá é público está no site da UFMG a imunização de rebanho será uma tragédia morrerão 150 mil pessoas em Minas Gerais se buscarmos o caminho da imunização de rebanho dia 28 de maio dá um google aí está no site da UFMG palavras do doutor Naito Pinambás que é da equipe do Calim quatro dias depois quatro dias só o doutor Estevam Urbano dia 1º de junho também da equipe do prefeito Calil diz o seguinte vamos iniciar o processo de imunização de rebanho em Belo Horizonte daqui a 45 dias a curva vai subir depois a curva baixa e resolvemos o problema em Belo Horizonte qual é a lógica do governo Calil qual é a posição prefeito Alexandre Calil quem foi eleito para governar a cidade foi o senhor e o senhor tem que nos explicar qual é a sua posição a imunização de rebanho ela é uma tragédia e vai matar 150 mil pessoas ou como disse o outro membro da sua equipe quatro dias depois a imunização de rebanho é a solução e teremos o resultado positivo daqui a 45 dias se a curva da imunização de rebanho é de 45 dias como disse o doutor Estevam por que ela não começou antes porque estamos há 90 dias com tudo fechado com tudo parado aí 90 dias depois de tudo estar fechado inclusive nós a nossa assembleia está fechada funcionando aquém daquilo que eu tenho certeza que o próprio presidente gostaria acreditando na tese da imunização de rebanho se essa tese é verdadeira de que daqui a 45 dias como disse o doutor Estevam Urbano a situação que se resolve com a imunização de rebanho por que ela não foi feita antes quando os nossos hospitais estavam todos vazios então nós ficamos com os hospitais vazios prefeito Calil por 90 dias com o comércio quebrado com todo mundo deixando de trabalhar e de produzir para 90 dias depois o que a sua equipe falava que mataria 150 mil pessoas passou a ser a solução nós precisamos que você venha a público dizer prefeito a imunização de rebanho na avaliação do seu governo é solução ou é desastre é o caminho para resolver o problema ou é o caminho para uma tragédia em Belo Horizonte para que nós possamos defender as ações da prefeitura elas precisam ser claras elas precisam ser públicas elas precisam ter uma diretriz em que todos nós saibamos para onde estamos indo e nesse momento eu não sei para que rumo Belo Horizonte está indo nós estamos indo para o rumo em Belo Horizonte que disse o seu assessor doutor Naito Pinambás que é um desastre que matará 150 mil pessoas em Minas ou nós estamos indo para o rumo do que disse o professor Estevam Urbano o seu assessor para uma solução em 45 dias porque as duas coisas são absolutamente contraditórias prefeito as duas coisas seguem caminhos absolutamente distintos uma manteve a cidade fechada por 90 dias porque seria um desastre a outra abre a cidade agora no momento que os casos começam a aumentar exatamente no momento que os casos começam a aumentar abre a cidade falando que a solução se dará em 45 dias Calil qual é o rumo do seu governo no que o seu governo acredita e no que nós Belo Horizontinos devemos acreditar qual é a proposta técnica científica do seu governo no que o seu governo acredita o que o seu governo defende para nós Belo Horizontinos eu como Belo Horizontino como contribuinte da cidade como morador de Belo Horizonte eu preciso saber no que eu devo acreditar e qual é a proposta do seu governo a proposta do seu governo é imunização de rebanho ou a proposta do seu governo é que a imunização de rebanho levará a uma tragédia as duas coisas foram ditas pela sua equipe e o senhor é que foi eleito que tem que vir a público esclarecer qual é o caminho para encaminhar para o encerramento presidente outra coisa estamos acionando hoje o Ministério Público eu e o vereador Pedro Bueno pedindo que a Prefeitura de Belo Horizonte invista em testes em massa a Prefeitura e o governo do estado nós tivemos 90 dias com hospitais baixos com níveis baixos de ocupação dos hospitais com os hospitais graças a Deus vazios e a Prefeitura de Belo Horizonte o governo do estado não fizeram os testes em massa inclusive aprovei ontem na comissão de Minas Energia um requerimento pedindo explicações onde foram parar os testes da Vale cadê os testes tão anunciados da Vale onde eles foram feitos porque na população até agora não foram feitas criaram barreiras sanitárias em Belo Horizonte onde param as pessoas medem a temperatura arrebentam o trânsito mas não fazem testes onde estão os testes em massa que não foram feitos nos últimos 90 dias é o meu questionamento presidente agradeço a compreensão e a generosidade de vossa excelência muito obrigado deputado João Vitor Xavier vamos tentar agora a conexão com o deputado Cristiano Silveira com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos deputado Cristiano Silveira estamos ainda com problema ok oi estamos te ouvindo podem me ouvir sim obrigado presidente olha presidente eu confesso que eu tinha preparado aqui uma fala em resposta ao colega sargento Rodrigues mas depois de ouvir a fala do deputado André Quintão eu sinceramente não preciso acrescentar muita coisa foi uma das falas mais retocáveis e coerentes que eu já ouvi durante bom tempo na Assembleia de Minas Gerais durante bom tempo nós temos aqui dentro dessa sala acho que uns 50 deputados ou mais muito importante que os colegas tenham ouvido e analisado e comparado a diferença de discurso de retórica e de coerência foi uma grata surpresa a forma como o deputado André Quintão se colocou olha colegas infelizmente às vezes aqui as coisas ocorrem dessa maneira escolhe alguns bodes na sala o Partido dos Trabalhadores tem sido bode durante um bom por alguns colegas aqui que preferem passar a sua atuação a atacar o partido o PT especificamente o ex-governo do que olhar para o futuro do que cuidar de Minas Gerais nesse momento de demarcar os problemas que Minas vivem que possam fazer os elogios natural do processo político democrático mas em troca de atacar o PT a interesse do próprio governo se furtam de fazer o que tem que ser feito algumas coisas que marcaram a fala do deputado André é quando o colega deputado a ação generalizada quando diz que passar a mão grande nos depósitos judiciais faz um ataque ao poder judiciário na época o presidente do tribunal Pedro Bittencourt operação operação que foi questionado no STF aqui nesta sala e não são do Partido dos Trabalhadores agiram e atuaram com a melhor das intenções para que Minas tenha um aspecto financeiro mas quando o projeto é o eu o eu e o eu não importa os colegas não importa governos não importa nada o que importa é somente o ataque a todos e todas para que se pareça o herói e a salvação o processo de votação do aumento da segurança foi também de maneira irretocável colocado pelo deputado André Quintão e complementado pela deputada Beatriz uma emenda que não foi uma emenda do PT dos deputados dessa casa em resposta ao sinal trocado do governo quando diz que não tem dinheiro para o cafezinho da cidade administrativa mas teria margem para negociar com a segurança a pergunta que fazemos se não diz para nós que tinha para a segurança quem garante que não teria para os demais servidores para que se colocasse a discussão a negociação com o poder legislativo porque além de sermos nós deputados que representamos a segurança não abrimos mão de representar a saúde a educação e os demais servidores do estado de Minas Gerais que merecem também a nossa atenção foi esse essa foi a questão e olha que impressionante impressionante o PT particularmente não foi o problema dessa questão do reajuste como também descreve o André mas pode o golpe mais duro com relação a esta demanda a este pleito vir do presidente da república apoiado pelo deputado que antecedeu André Quintão e o máximo que ele consegue dizer é o presidente errou de maneira tímida baixinha foi quase o miado é um tigre para falar do PT mas é um gatinho para falar do senhor Bolsonaro que poderá dar o golpe mais duro na possibilidade de aumento que é reivindicado e por falar em aumento o acordo feito da segurança com o senhor Anastasia é fato foi feito no governo Anastasia a conta para pagar o acordo a conta caiu no governo Pimentel porque se aplicava uma alíquota em dezembro para pagar em janeiro a folha de janeiro de 2015 já era do governo Pimentel do PT e depois um segundo impacto em abril no somatório mais de 20% pagos pagos pelo governo do PT o senhor Anastasia ficou com a fotografia da negociação a conta ficou para o governo do PT então companheiros eu achei que o debate de hoje foi impressionante e eu desculpa o André puxação de saco mas a forma com que o deputado André e a deputada Beatriz complementaram foi retocável e colocou aqui conjunto as coerências dos discursos que os nossos projetos individuais não podem sobrepor aos interesses do Estado de Minas Gerais então por isso presidente eu encerro aqui que eu não preciso acrescentar mais nada depois do que ouvir obrigado muito obrigado deputado Cristiano Silveira a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal e remoto solicita as deputadas e os deputados que acessem a plataforma do Cileges as deputadas e os deputados que desejarem manter o veto registrarão sim manter sim e os que desejarem rejeitá-lo registrarão não rejeitá-lo não a presidência lembra ao plenário que o veto será rejeitado se obtiver no mínimo 39 votos contrários em votação o veto 21 de 2020 comparecer pela manutenção em votação nesse momento os deputados analisam de forma remota um veto do governador Romeu Zema a uma lei a parte do texto da lei que criou o programa usuário ativo o AISE essa proposta teve origem em um projeto de lei do deputado Virgílio Guimarães o AISE prevê o uso de meios digitais para abrir um canal de comunicação entre os usuários de rodovias mineiras e o DR o objetivo é que o DR possa ser informado de forma rápida e eficiente de ocorrências nas estradas aqui em Minas como acidentes buracos alagamentos deslizamentos ou animais mortos na pista esse é o texto mas o governador concordou com a proposta mas votou apenas uma parte é o trecho que estabelece um desconto de 50% do pedágio a ser concedido por um período de seis meses aos usuários da BR-133 que liga região central ao norte do estado aos usuários que aderirem a esse projeto o AISE a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação entre os motivos para vetar essa parte do projeto que dá esse desconto no pedágio para a parte dos usuários no caso da BR-135 o governador argumenta que esse desconto como forma de incentivar a adesão dos usuários ao programa é uma medida administrativa que tem repercussão no orçamento e por isso exige a elaboração de um estudo prévio e isso não aconteceu e esse desconto no pedágio também afeta o equilíbrio do contrato de concessão da rodovia que está sob a gestão do estado além disso segundo Romeu Zema o pagamento promocional violaria o princípio constitucional da isonomia em relação aos usuários de outras rodovias sob a gestão do estado os deputados agora estão votando o texto do relator que foi favorável a manutenção do veto vamos ver o resultado votaram sim 41 senhoras e senhores deputados votaram não 21 senhoras 21 senhoras e senhores deputados não houve voto em branco portanto está mantido o veto número 21 de 2020 passamos agora a declaração de voto com a palavra para a declaração de voto pelo prazo de 5 minutos deputado sargento Rodrigues deputado sargento Rodrigues pelo prazo de 5 minutos parece que estamos sem conexão com o deputado sargento Rodrigues vamos passar ao deputado Arley Santiago em seguida deputada Celise Laviola com a palavra pelo prazo de 5 minutos para a declaração de voto deputado Arley Santiago caro presidente nós queremos dizer que esse veto realmente ele acabou sendo mantido né e com isso a gente acabou aqui se confundindo né eu mesmo a minha vontade era derrubar o veto e acabei votando aqui no sim mas parece que aí não tem como alterar essa questão mais então o que eu queria colocar foi só aqui um erro cometido aqui e a minha vontade era derrubar o veto obrigado está registrado deputado Arley Santiago vamos passar a palavra agora a deputada Celise Laviola pelo prazo de 5 minutos para a declaração de voto deputada Celise Laviola bom dia presidente bom vê-lo aqui de volta né eu quero eu quero dizer eu quero dizer também todos os meus colegas e as minhas colegas que nos assistem nos acompanham pela Terea Assembleia pelas redes sociais eu quero dizer presidente com relação aos vetos que eu acompanhei o relator né nosso líder deputado Gustavo Baladares acompanhei nessas votações e eu queria aqui presidente deixar uma fala com relação ao trabalho do governo do estado e ao trabalho da nossa Assembleia a forma responsável como as coisas vêm acontecendo em Minas Gerais eu acho importante destacar isso eu estava prestando atenção em todos os colegas durante os encaminhamentos e eu prestei muita atenção o deputado Carlos Pimenta teve uma ponderação assim importantíssima quando ele fala da questão da necessidade da gente participar dos planos de desenvolvimento regionais a participação parlamentar a importância que isso tem que a gente conhece gente que é de cada região conhece a sua região então eu tenho certeza que isso vai ser feito pelo governo do estado e a gente vai ter muito sucesso com esses planos que serão desenvolvidos e a forma também como o estado vem fazendo como o governador como o Zema vem fazendo e agindo durante toda essa pandemia sem parar o estado trazendo investimentos para o estado mas também cuidando da saúde de todos e é por isso que eu acho presidente que ele não é omisso que ele está fazendo um trabalho muito importante nosso estado enfrentando um momento assim nós estamos sendo destaque para o trabalho que está sendo feito no nosso estado e eu acho que é preciso reconhecer isso que está acontecendo com relação aos servidores hoje está sendo muito discutido aqui presidente eu só queria dizer que cada um tem sua forma de entendimento e sua forma de fazer política eu admiro e respeito todas elas mas eu acho que um processo de negociação ele não deve ser feito com pressão com emendas que não podem ser cumpridas com projetos que não podem ser atendidos eu acho que tem que ser feito com diálogo sabe a gente tem que procurar o melhor caminho essa é a minha opinião eu acho que o processo de negociação sempre deve ser sem medidas demagogas e com o processo de diálogo e a procura do espaço para que isso aconteça nós temos inclusive uma tentativa de fazer essas tratativas estamos procurando estamos tendo contato direto com o secretário de planejamento nós temos um grupo de deputados que está tentando levar reivindicações de todos os servidores de todas as categorias e aqui eu quero cumprimentar os meus colegas que fazem parte desse grupo comigo que é a minha colega deputada Laura Serrano o deputado Dalmo Ribeiro nosso presidente da comissão de constituição e justiça que muito briga pelos servidores o nosso colega professor Wendel e o Betinho Pinto Coelho então gostaria de agradecer por terem aceitado esse desafio e estar tentando junto comigo vencermos esses problemas e alcançar melhorias para todos os servidores dentro do Estado tanto é que já tivemos um anúncio aí ontem do pagamento da primeira parcela dos servidores importante lembrar que é obrigação do governador é sim eu ouvi isso aqui hoje é muita obrigação é obrigação mas hoje em dia quem cumpre a obrigação já tem feito muito viu presidente é isso que eu observo parabéns presidente pela sua postura pela condução da Assembleia dos nossos trabalhos durante toda essa pandemia muito obrigado muito obrigado deputado Celise e deputada Celise Laviola vamos passar agora aos deputados Carlos Pimenta em seguida deputada Marília Campos e logo depois deputado Fernando Pacheco com a palavra para a declaração de voto pelo prazo de cinco minutos deputado Carlos Pimenta muito obrigado presidente Agostinho eu tive que tomar uma postura de votar contra o veto do governador uma pessoa que eu respeito muito pelo trabalho que vem fazendo pela postura que o governador Zema está tendo no nosso estado com respeito ao recurso público com respeito às emendas independentemente se é de deputado que o apoia ou se é da oposição diferente do ex-governador Pimentel que massacrou a oposição nessa casa em que ficamos quatro anos sem receber emendas então eu eu respeito muito o governador mas eu tive que tomar uma postura de votar contra o veto dele porque o veto ele ele incide sobre um tema que é muito sensível aqui na nossa região a questão do pedágio o ex-governador Pimentel ele implantou esse pedagiamento da BR-135 da privatização como empresa Eco-135 de uma forma absolutamente sem transparência falou que fez reuniões aqui em Montesclados e não fez coisa nenhuma ou se fez fez internamente para ele para os seus companheiros a companheirada do PT e só sei que o que resultou de tudo isso foi o maior pedágio cobrado em Minas Gerais que é o pedágio da BR-135 daqui de Montes Claros até Belo Horizonte nós passamos por seis pedálios um carro normal um carro de passeio um automóvel né paga daqui para Belo Horizonte 50 reais de pedágio e mais 50 para voltar tem caminhões caminhões com quatro eixos cinco eixos esses caminhões grandes essas carretas eles gastam daqui para Belo Horizonte e a volta para Montes Claros eles gastam quase que quatrocentos reais para poder fazer uma viagem dessa então foi um presente de grego foi um saco de maldade um pacote de maldade que o Pimentel fez com a nossa região implantando um pedágio absurdo um verdadeiro roubo um verdadeiro assalto à população do norte de Minas na ocasião presidente eu deputado Arley deputado Gil o deputado Tadeuzinho nós quatro nós fomos remanescentes da legislatura passada nós entramos na justiça contra o governo do estado para não cobrar esse pedágio porque realmente era um roubo era um absurdo infelizmente a justiça não nos deu ganho de causa a nós não ao povo do norte de Minas e manteve essa excrescência esse absurdo esse roubo esse assalto promovido pelo Pimentel e que perdura até hoje então nós votamos contra o veto dele porque achamos que em tempos de pandemia pelo menos nos próximos seis anos a redução desse pedágio em 50% era o mínimo que essa empresa poderia fazer que o governo poderia fazer para poder pelo menos melhorar um pouco esse roubo que foi cometido contra o norte de Minas eu falo isso de coração aberto porque eu lutei tanto eu debati tanto eu não sei como que o governo de Minas o governo na época conseguiu fazer com que esse pedágio pudesse passar trazendo esse saco de maldade essa caixa de maldade para a região do norte de Minas eu respeito muito o governador eu o apoio não votei nele não votei nele eu o apoio porque eu acho que é um homem correto e depois de quatro anos sendo massacrado esfolado pelo ex-governador nós da oposição sem respeitar a oposição sem respeitar o povo dessa região que precisava das emendas e não nos deu as emendas eu apoio esse governador pela lesura que ele tem pelo comportamento ético comportamento moral respeitando o povo com a sua simplicidade ele hoje faz um governo totalmente diferente do governo passado e tem gente que quer anular o governo passado passar uma borracha não vão esquecer nesse caso específico a maldade que fez com o norte de Minas implantando um pedágio de sete reais e vinte centavos sete reais e vinte centavos por cada posto de pedágio você vai nos outros pedágio vai lá na na zero cinquenta né lá é quatro reais e pouco vai em outros pedágio o pedágio para o sul de Minas na Fernão Dias é um real e noventa centavos aliás dois reais e vinte centavos aqui é sete reais e vinte centavos então infelizmente não concordo com o governador eu deveria ter aceitado mesmo o projeto vindo de um deputado do PT que pelo menos não era deputado da época porque se fosse deputado da época ele estaria cometendo a maior incoerência da sua vida que é o deputado Vigílio Guimarães uma pessoa que eu respeito que teve voto no norte de Minas e apresentou essa proposta que teve o meu apoio que tem o meu apoio e nós votamos contra infelizmente o veto do governador Romeu Zema que repito é o homem correto sério e que merece o nosso respeito muito obrigado presidente muito obrigado deputado Carlos Pimenta vamos passar agora a palavra a deputada Marília Campos com a palavra a deputada Marília Campos pelo prazo de cinco minutos para sua declaração de voto não saia em menos presidente boa tarde que bom o senhor está de volta aproveito para cumprimentar o senhor e também o deputado João Leite por terem expressado um posicionamento na audiência de ontem onde concordam com a renovação da concessão ferroviária mas condicionado a ferrovia fazer o investimento em Minas Gerais particularmente fazendo investimento no ferro anel da região metropolitana isso para melhorar a qualidade de vida para que a gente tenha o trem sobre os trilhos aqui em Minas Gerais também então parabéns por esse posicionamento que me representa eu queria apenas presidente justificar ou declarar o meu voto sim ao veto 2020 eu aproveito para esclarecer ao deputado sargento Rodrigues que disse não entender porque que uma deputada ou um deputado PT e fui eu que votei sim a esse veto eu votei sim simplesmente porque eu concordo com o veto e não é porque é do governador que eu votarei contra se alguém faz política dessa forma este não é o meu perfil eu votei sim a esse veto senhor presidente primeiro porque eu acho necessário esse projeto de lei essa questão ela está reglamentada em lei federal a caracterização de improbidade por descumprimento legal e segundo porque eu acho que fortalece muito a visão de que interpretações de atos do executivo que não forem que estiver em desacordo com a lei essa questão fortalece muito a judicialização diante de qualquer interpretação na minha opinião então engessa muito o executivo podendo inclusive criar uma instabilidade muito grande nos governos isso eu faria para qualquer governo mesmo sendo de situação no caso eu sou da bancada de oposição mas tenho essa convicção e por isso votei sim obrigada presidente muito obrigado deputado Marília Campos vamos passar agora a palavra aos deputados primeiro lugar deputado Fernando Pacheco em seguida deputado Virgílio Guimarães e logo depois deputado Gil Pereira com a palavra para declaração de voto pelo prazo de 5 minutos deputado Fernando Pacheco problema com seu áudio deputado tem que abrir o seu seu áudio na verdade presidente foi a assembleia que não tinha posto aqui para eu abrir bom dia presidente é uma honra poder declarar os meus votos e levar uma mensagem ao povo mineiro também eu votei para manter o veto 19 e o 21 e a derrubada do veto 20 porque eu sou de uma linha que eu acho que a política fiscal tem que prevalecer haja vista os históricos de muitas coisas erradas do ponto de vista fiscal que acontecem no nosso país no nosso estado em muitas cidades então eu sou plenamente favorável quero parabenizar ao deputado Gustavo Aladares pela redação dos pareceres brilhante relatório e presidente aproveitando os outros minutos eu quero falar sobre a questão eu estou muito preocupado porque mais de 60% já do nosso estado já foi transformado em transmissão comunitária então não adianta nem muito fazer barreira sanitária porque já está sendo transmitido lá dentro mesmo espero que os outros continuem fazendo a barreira sanitária para tentar impedir a chegada desse vírus e eu queria fazer a seguinte reflexão a flexibilização do isolamento tem sido um mau exemplo em todos os lugares Rio de Janeiro voltou agora a refazer o trabalho de isolamento e vai dar uma melhora e ele flexibilizou o problema está estourando novamente me preocupo porque Belo Horizonte está seguindo uma linha muito arriscada nós tínhamos segundos até o boletim uns 40% de taxa de ocupação de leitos de UTI até o dia 8 já pulou para 72 e eu fico preocupado porque o resultado mesmo vem daqui uns 10 dias 15 dias e isso pode se tornar um problema assim incalculável e não termos como controlar por não termos leitos suficientes haja visto esse crescimento absurdo que está tendo nos leitos de UTI em Minas Gerais por causa creio dessas flexibilizações e soma-se a esse problema as experiências mal sucedidas em outros lugares por exemplo o Rio de Janeiro Santa Catarina teve essa experiência voltou atrás nós temos isso a nível interior também aqui em Muriaé está com altos índices 11 mortes mais de 200 300 casos e lá também flexibilizou a lei paraíba teve esse episódio voltou atrás então está conseguindo controlar os números e lá na na Itália em Milão teve isso no começo deu no que deu na Suécia essa imunização de rebanho está sendo problemático os Estados Unidos burlou isso também no começo então nós não temos nenhum caso bem sucedido que a flexibilização foi resolutiva então por que Minas Gerais que está com os números ainda em condições boas vai correr esse risco vai entrar na lista dos problemas piores da pandemia então eu quero dar essa mensagem para todo o Estado inclusive a capital também Belo Horizonte que está flexibilizando de uma forma na minha opinião desordenada fazendo os números pipocarem aí para o lado negativo nosso Estado ele tem uma característica de ser muito grande eu não estou vendo a Secretaria de Estado entrar com a ação efetiva ainda porque estava com os números controlados eu não conheço um planejamento para quando der o problema o que eles vão fazer como irão fazer então eu me preocupo muito com o interior porque eu tenho certeza nas capitais nas cidades maiores o número de leitos vão ser possíveis de ampliar através de hospitais de campanha através de maiores recursos e também pela proximidade de importância política então eu me preocupo muito com o interior nós começamos tão bem Minas Gerais estava e está ainda com os números satisfatórios porque abrir mão desse acerto para correr um risco de colocarmos tudo a perder nessa situação de incerteza de não saber o que vai acontecer ainda bem presidente para finalizar ainda bem que a Assembleia Legislativa tem uma postura diferente e mantém o padrão de respeito ao MS e ao conhecimento técnico mantendo o isolamento muito obrigado presidente muito obrigado deputado Fernando Pacheco vamos passar agora a palavra ao deputado Virgílio Guimarães pelo prazo de 5 minutos para sua declaração de voto deputado Virgílio Guimarães presidente Gustinho Batruz e mais companheiros e companheiras ouvintes também telespectadores o meu voto evidentemente foi pela manutenção do texto da lei pela derrubada do veto mas vou até explicar um pouco mais primeiro que eu não não fiz questão de fazer muito debate antes presidente porque esse foi talvez um dos assuntos mais discutidos para essa casa ao longo de todo o ano passado esse ano a questão do pedágio da 135 um assunto muito discutido todos conhecem foi o projeto foi muito criticado hoje foi mantido na sua íntegra quem votou a favor da manutenção não votou a manutenção daquela forma de cobrança está mais do que claro isso não precisava de explicação mas eu quero chamar atenção para alguns outros aspectos desse projeto de lei que eu creio que é muito importante até para entender o que nós votamos primeiro se trata de um projeto que cuida de uma série de assuntos de um projeto muito extenso ele trata de manutenção rodoviária e trata também de viabilizar as grandes obras que serão realizadas na região norte de Minas ele faz algumas mudanças importantes na utilização daquele que os recursos da autórgata além da 135 ele permite a antecipação da autórgata coisa que está sendo feita para a realização de algumas obras ele flexibilizou o uso dos recursos claro que levando em conta a flexibilização o retorno dos recursos do norte de Minas o que está sendo feito também quando fiz a emenda dando 50% de desconto foi no momento em que já havia crise fiscal em Minas mas não era com a intensidade que está agora claro que as condições mudaram um pouco também é importante levar isso em conta essas condições fiscais o governo vetou exclusivamente o valor do desconto promocional ele de alguma maneira está dando não posso nem dizer que o governo não está dando que está é pequeno com certeza é de 4,5% se não me engano que ele congelou um aumento que já deveria ter sido dado ele já está praticando aquilo que a lei que nós votamos impõe ele já tem 3 vai caminhar para 4, 6 meses talvez desse desconto e que abrange todos os veículos inclusive os caminhões ônibus enfim eu quero dizer que o efeito positivo dessa lei que aliás eu agradeço ao deputado Dalmo que chamou de lei Vigília Guimarães mas a lei Vigília Guimarães é a primeira parte Dalmo e aqui eu agradeço espero que o ano que vem ela esteja implantada pois o que nós discutimos hoje foi uma emenda uma emenda coletiva do deputado Sábio José Cruz Léo Portela José Reis enfim Marcos Lemos e o Cintro Acelo mas é mesmo esses filmes e que me deixam assim muito realizado também até porque essas obras que estão sendo colocadas elas são fruto de uma outra emenda também da nossa bancada do Norte de Minas uma bancada unida que trabalha conjuntamente para aquela região mas eu pude ser o autor da emenda que retirou a obrigatoriedade de ter obras iniciadas quando se viria as obras estruturantes ali do Norte de Minas e isso foi aprovado agradeço aqui ao doutor Eli que foi o presidente da comissão foi o relator ele fez questão de acolher a nossa emenda e que mobiliza agora essas obras que estão sendo realizadas por ano portanto dentro desse contexto eu comemoro a lei nós votamos agora todo o conjunto vai entrar em vigor todo o conjunto então nós teremos essa lei que eu acho ótima é um orgulho que eu tenho de ter participado tanto dela e isso vai produzir efeitos importantíssimos na região ela finalmente está totalmente produzindo seus efeitos extremamente benéficos e eu creio que ela poderia ser eu diria perfeita presidente assim se mantivesse o valor de 50% fizemos uma conferência com 58 câmaras municipais todas insistindo e já foi todo mundo criticou e imaginava que houvesse uma votação maciça pela manutenção desse desconto de 50% durante um período mas eu tenho que comemorar que a lei vai entrar em vigor agora na sua totalidade e seus efeitos todos verão porque aquilo que ela tem de complementar estará mostrando todo o seu impacto positivo para a região dentro dos próximos dias Muito obrigado deputado Virgílio Guimarães vamos passar agora a palavra aos deputados Gil Pereira em seguida deputada Beatriz Serqueira logo depois deputado Bartô com a palavra para a declaração de voto pelo prazo de 5 minutos deputado Gil Pereira Boa tarde presidente Augustin Patrus eu também quero manifestar sobre o PL 21 votei contra o projeto governador a emenda porque o norte de Minas como o deputado Virgílio falou está realmente numa situação difícil essa essa esses pedágios foram muito danosos para a nossa região para a economia da nossa região a nossa região já sofre com a seca já sofre com a falta de investimentos no norte Minas e o pedágio que foi estabelecido no governo passado eu fui contra né nas audiências públicas porque realmente né achei muito alto o valor do pedágio então e continua achando muito alto o valor do pedágio 7 reais e 20 né as pessoas que vem num carro pequeno gasta 43 reais para vir e 43 reais para voltar ou seja quase 90 reais numa viagem de 400 que não chega a 400 quilômetros da mesma forma é é presidente nós ficamos tristes porque fizemos uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa na Comissão de Transportes e Obras Públicas e nós pedimos né ao secretário Marco Aurélio né que tem feito um belo trabalho mas pedimos para ele uma prioridade a prioridade é para a construção do anel rodoviário de Montes Claros Montes Claros hoje tem mais de 400 mil habitantes mais uns 50 mil que todos os dias vão a nossa cidade de Montes Claros e infelizmente o nosso anel rodoviário norte tem sido uma promessa de vários governos e não tem sido efetivado então fiz esse apelo ao governador Zema quando ele teve lá no ano passado na abertura da exposição agropecuária de Montes Claros estava eu e o prefeito Humberto Soto e eu falei com ele governador Zema dê prioridade nós temos todas as prioridades em outros municípios mas dê a prioridade ao anel rodoviário de Montes Claros o anel rodoviário sul já tem mais de 25 anos que foi construído e infelizmente né a conclusão do anel rodoviário norte só há promessas não tem essa conclusão então com esses recursos que o governo arrecada com esses pedágios eu pedi essa prioridade para o anel rodoviário do norte minas então quero frisar que votamos né contra né essa esse projeto que veio agora com o governador quero dar uma boa notícia aí para Montes Claros e logicamente para todo norte minas hoje hoje o governo federal acabou de concretizar 60 leitos de UTI habilitou 60 leitos de UTI para o município de Montes Claros então todos os hospitais vão receber né essas UTIs no valor de 8 milhões de 600 mil reais a Santa Casa o Arotorim o Mário Ribeiro o Dias o Godinho né então o hospital universitário então realmente Montes Claros que já está quase congestionado nas UTIs então nós queremos dizer que foi em hora boa que o governo federal habilitou esses 60 leitos para a cidade de Montes Claros que dá uma tranquilidade é para que os hospitais possam realmente atender as pessoas de Montes Claros e do norte de Minas quero concluir mais uma vez agradecendo e parabenizando vossa excelência presidente Augustinho pela condução dos trabalhos pelo volume de projetos que estão sendo votados em benefício ao povo mineiro muito obrigado e uma boa tarde muito obrigado deputado Gil Pereira vamos passar agora a palavra deputada Beatriz Serqueira em seguida deputado Bartô e logo depois deputado Dalmo Ribeiro Silva com a palavra para declaração de voto pelo prazo de 5 minutos deputada Beatriz Serqueira mais uma vez então bom dia presidente bom dia aos colegas parlamentares presidente nos nossos três vetos foram discutidos e votados nessa manhã o veto 19 eu votei pela sua manutenção o veto número 20 pela sua rejeição e o veto 21 também pela sua rejeição então acompanhei em parte o relator e em parte não acompanhei exatamente pelos motivos que os meus colegas de bancada já trouxeram em declarações anteriores mas me permita presidente eu gostaria de fazer uma observação a gente quando a gente está no espaço parlamentar ou no espaço do governo é preciso que a gente compreenda que a gente precisa lidar com a diversidade e com a pluralidade em momento algum eu constituí comissão paralela para conversar com o governo sobre as discussões e negociações da segurança pública exatamente porque eu não tenho legitimidade para fazê-lo e exatamente porque eu tenho o dever de respeitar os meus colegas parlamentares que atuam nessa área assim como o dever de respeitar as entidades associações que fazem esse trabalho se eu não me engano são mais de 15 entidades então meu dever é o respeito a quem tem a legitimidade de fazê-lo a comissão de educação da assembleia legislativa que é composta por todos os blocos parlamentares numa diversidade que muitas vezes chega ao antagonismo nós conseguimos estabelecer um processo sério de trabalho muitas audiências públicas muitas reuniões muitas reuniões extraordinárias processo de visita externa um processo que foi muito importante que o parlamento só ganha com isso então eu estou querendo aqui dizer que a assembleia tem comissão de educação para fazer os debates relacionados à educação eu faço permanentemente diálogo com o ministério público e com o fórum de educação com quaisquer outros órgãos na condição de presidenta mas também tem uma atuação de todos os membros os cinco membros da comissão de educação da mesma forma o governo não pode criar uma tática de ter um sindicato ou um grupo para chamar de meu quando ele tem a dificuldade de dialogar com quem pensa diferente dele que foi exatamente o exposto pelo secretário de planejamento de gestão na audiência da administração pública não vou elogiar um governo que desde o início de junho tinha 432 milhões de reais a conta do FUNEB poderia ter feito o pagamento dos trabalhadores em educação se não na totalidade do salário mas poderia ter feito de uma parcela e só vai fazer o pagamento no dia 15 quer dizer enquanto nós não encararmos as questões concretas e reais da educação nós andaremos em círculo enquanto sociedade mineira e sociedade brasileira tem recurso vinculado tem dinheiro na conta e portanto era obrigação do Estado no início do mês ter feito o pagamento porque tem conta tem dinheiro vinculado falta conta talvez nós devêssemos ajudar o governo estabelecendo a obrigatoriedade de uma conta específica para os recursos do FUNEB então não vou comemorar não vou comemorar um processo que está fazendo com que os trabalhadores em educação trabalhem mais do que a sua jornada enquanto estávamos aqui eu recebi a mensagem uma professora nesse teletrabalho nesse ensino não presencial ela tem 12 grupos de WhatsApp ela tem 12 chats para abrir gerenciar responder fechar isso não é humano isso é desconhecer a realidade da escola pública então nós continuaremos fazendo o nosso trabalho trazendo a realidade da educação não adianta fazer coletiva ficar nervoso não adianta esse processo o parlamento tem o direito de ter uma atuação de fazer as suas proposições e a partir das proposições que nós apresentamos a gente constrói os processos os consensos na assembleia legislativa e é isso é assim que a gente vai fazendo a construção em defesa da educação e eu não vou abrir mão disso eu não posso como deputada ficar calada quando tem de 40 a 50% dos estudantes estão excluídos do processo de ensino não presencial acabei de receber presidente um link de alunos que foram para um bar é isso mesmo os alunos foram para um bar porque no bar tinha wi-fi aí eles conseguiriam ter acesso ao material a dinâmica proposta pelo governo do estado é isso mesmo que a gente quer a gente quer que o aluno receba um material uma apostila completamente desnecessária com 89 erros de conteúdo e aí ao invés de sentarmos todos na mesma mesa como nós já propusemos para resolver os problemas a gente insiste numa dinâmica que não deu certo então eu vou continuar cumprindo meu trabalho como deputada como deputada estadual para o qual eu fui eleita sem substituir sindicato e sem atravessar o trabalho de outras comissões da casa porque eu acho que esse processo de respeito ele é fundamental que nós temos constituído no nosso parlamento muito obrigada e até os trabalhos do período da tarde muito obrigada deputada Beatriz Serqueira vamos passar agora a palavra ao deputado Bartô pelo prazo de cinco minutos para a sua declaração de voto deputado Bartô boa tarde presidente boa tarde funcionários da casa demais colegas e quem observa a gente pela TV Assembleia presidente só queria tocar no assunto aqui com relação ao que estava sendo discutido e debatido antes dos projetos então não é especialmente para poder declarar voto mas sim para também não atrapalhar o encaminhar dos vetos e poder ter a votação de forma mais rápida agilizada então preferi me abster de falar naquele momento mas o que eu vi numa discussão de gente tacando partido de gente tacando pessoas e por aí vai e necessidade das outras pessoas entrarem se defendendo defendendo partido defendendo ideologia e por aí vai também o que eu queria posicionar aqui e deixar bem claro que eu acho que a melhor forma que se tem de se defender seja qualquer partido seja qualquer ideologia ou qualquer pessoa é se manter isento e coerente acima de tudo então quando tem erro apontar o erro não só passar o pano falar que aconteceu tudo bem querer tampar o sol para a peneira e isso vale para todos os partidos e todos os governos inclusive até o próprio meu próprio partido como do Bolsonaro como do PT e por aí vai acho que se a gente quer manter uma democracia forte onde tem pessoas representando diversos lados e que essas pessoas ganhem cada vez mais legitimidade é importante manter a coerência e saber defender o que tem que ser defendido e saber não defender às vezes não quer atacar porque faz parte do mesmo governo do mesmo partido mas não defender aquilo que é indefensável que não merece defesa então sim queria deixar registrado aqui não vou tecer ataques a ninguém tenho vontade sim de falar muita coisa que aconteceu aí mas acho que eu vou deixar isso quieto para poder passar a mensagem melhor para poder ter o ouvido de todos os partidos de todos os políticos de todos os parlamentares que pensem sim em como que melhor defender a causa é realmente não passar pano e nada que aconteceu de errado um abraço aí a todos muito obrigado deputado Bartô vamos passar a palavra agora ao deputado Dalmo Ribeiro Silva em seguida o deputado doutor Jean Freire e logo depois deputado Alencar da Silveira Júnior com a palavra para declaração de voto pelo prazo de 5 minutos deputado Dalmo Ribeiro Silva Boa tarde presidente a todos os companheiros quero saudar vossa excelência muito rapidamente presidente eu gostaria apenas de comunicar ao meu equívoco quanto ao Beto 20 que é originário do projeto 1344 do qual tive a honra de ser relator aprovado na nossa comissão de condição e justiça então eu quero pedir desculpas e quero acima de tudo manifestar esse equívoco que cometi na votação parabenizar vossa excelência o sargento Rodrigues o relator da matéria muito obrigado vossa excelência muito obrigado deputado Dalmo Ribeiro Silva estão feitas as correções vamos passar agora a palavra ao deputado doutor Jean Freire ao vivo direto lá do Jequitinhonha Olá senhor presidente bom dia bom dia caros colegas deputados deputados se o presidente me permita fazer só uma correção na fala de vossa excelência é porque hoje eu não estou diretamente do Jequitinhonha mas é mas o Jequitinhonha está diretamente de mim senhor presidente nós estamos aqui na Assembleia Legislativa e viemos para presidir uma comissão de participação popular ontem e na segunda-feira estaremos na comissão de saúde junto com o deputado Carlos Pimenta mas senhor presidente eu não estou diretamente do Jequitinhonha mas vamos tratar de assuntos do Jequitinhonha mas antes de tratar de assuntos do Jequitinhonha eu queria dizer eu fiquei atentamente aqui no meu gabinete ouvindo por sinal ali na tela ali atrás são fotos do Jequitinhonha eu fiquei ouvindo aqui as falas dos colegas deputados e deputadas e tem deputado que sai tanto do foco mas distor tanto mas tanto 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 do assunto que se está discutindo do assunto que trata o veto parece que vive na cabeça dele só pensando assim o que que eu posso falar para falar mal do Partido de Trabalhadores do PT aí vai PT 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 e não fala outra coisa a não ser inventar a história do PT que na hora dele dar o voto né como colocou muito bem aí o deputado Regílio Guimarães um voto que por sinal tem a ver com a região do deputado ele vota errado ele vota errado né porque ficou pensando em outras coisas ficou com foco em outras coisas na hora de dar o voto tem que chegar e pedir desculpa eu votei errado né só queria pedir essa atenção porque o trabalho legislativo eu acho ele tão nobre mas nós temos que ter foco nós temos que discutir o assunto que está ali na palma né então é essa questão eu nós nossa bancada discutiu todos os vetos é votei com muita consciência cada um desses vetos seu presidente é alguns deputados deputados Carlos Pimenta outros deputados colocou com muita atenção aí os problemas que nós estamos vivendo no momento esse sim merece discussão esse cabe em qualquer questão e me preocupa um número crescente no estado de Minas Gerais de contaminados de mortes de óbitos né e principalmente aquilo que lá atrás o governador falava que o vírus precisava passear o vírus escutou e está passeando pelo estado de Minas Gerais está crescendo no interior está dobrando na minha cidade seu presidente os casos dobraram praticamente de um dia para o outro até o flotônio está passando por dificuldades Diamantina passando dificuldades precisando ter uma contratualização dos leitos e eu quero aqui pedir ao governo federal que faça isso o mais rápido possível porque a região precisa ir muito e os respiradores que foram lá em crédito foi preciso engenheiros do corpo clínico do hospital Santa Rosária debruçar e ver o que fazer comprar peças para os respiradores que não estavam a funcionar em Diamantina eu tive notícias nós recebemos lá respiradores de 1985 eu não tinha nem iniciado a minha faculdade nós precisamos focar nós temos o inimigo em comum todos nós brasileiros todos o mundo tem o inimigo em comum e não adianta parece que quando o problema é numa prefeitura do PT a culpa é do PT se os casos estão crescendo ou não se o problema é em outra prefeitura a culpa é do vírus sabe é a culpa é do vírus esse vírus é isso é aquilo sabe nós temos que focar o inimigo é um só vamos pegar as coisas que nos unem e não as coisas que nos separam é para esse discurso que eu chamo aqui todos e todas nossos colegas e colegas deputados muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado doutor Jean Freire vamos passar agora a palavra ao último inscrito deputado Alencar da Silveira Júnior com a palavra para sua declaração de voto pelo prazo de cinco minutos deputado Alencar da Silveira Júnior parece que estamos tendo um problema com o deputado Alencar da Silveira Júnior que tem a palavra por cinco minutos para sua declaração de voto deputado Alencar estamos com problema com o deputado Alencar da Silveira Júnior vamos tentar novamente a conexão caso contrário vamos encerrar a reunião com a palavra mais uma vez mais uma tentativa deputado Alencar da Silveira Júnior não sendo possível a conexão com o deputado Alencar da Silveira Júnior e cumprido o objetivo da convocação a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião extraordinária de logo mais às 14 horas nos termos do edital de convocação fica desconvocada a extraordinária prevista para hoje às 18 horas levanta-se a reunião